A música é mais de boa, aquela música é muito... All Might, sabe? Essa não tá boa não, cara. Vai acabar muito. Essa música é de boa, não é a... Essa aqui é muito... Essa aqui deve ser boa, essa aqui da Yui. Não. É música de comédia. Essa é da Yui, não. E essa aqui? Bastante boa pra começar. A gente tá online já? Estamos, né? Estamos. Aliás, eu vou mudar aqui pra ouvir o áudio, tá? Beleza, boa ideia. É, pessoal. Fala que fica pra ouvir. Oi, oi, alô, alô. O seu áudio tá um pouco baixo. Meu áudio tá baixo? Um pouco. Não tá baixo pra caralho. Dá pra escutar. Meu áudio é a entrada ou a saída? É a entrada. Entrada. Só perguntaram se a Sakura sofreu um rework. É, o Fox fez fanart dela. Agora ela tá quase de frente, cara. Olha que evolução. Gastei muito XP pra conseguir isso. É, ela conseguiu virar. Ela ficava de lado. Agora ela consegue ficar de frente. Fox é o artista, exato. É. Artista e furry nas horas vagas. Ah, vê se melhorou, Peppa. Eu coloquei um ganho aqui e um filtro de rede que tava sem nada. Não sei se vai fazer diferença. Tá muito bom, Fox. Perfeito, então. Valeu, pessoal. Beleza, então eu vou colocar aqui a nossa música de abertura e a gente começa o nosso jogo. Jogo? Nosso jogo? Espera. Nosso jogo, beleza. Peguem a ficha, peguem os dados, vamos lá. Não foi? Foi falo? Nada. Não tô preparado. Pegar ficha e os dados na vida real dá nervoso. Muito boa noite, jogadores, espectadores e fãs da nossa campanha de Boku no Hero RPG. Meu nome é Caio e sou eu que vou conduzir essa conversa com vocês aqui hoje. Hoje não é jogo, tá? A gente não vai jogar, a gente não vai matar vilão, não vai apanhar, não vai ter chip hoje. Talvez tenha. A ideia de hoje é bater um papo com vocês sobre o que aconteceu e contar pra vocês um pouco de como foi, assim, pra nós jogar isso aqui e esclarecer um pouco do plot caso alguém tenha alguma dúvida. Então eu vou dizer pra vocês o que aconteceu, basicamente, na história e tal dos vilões, pra vocês entenderem melhor como foi o jogo. Podem perguntar o que vocês quiserem. Se a pergunta for relacionada com o que a gente tá falando agora, a gente responde agora. Se não for, responde no final, pra não se perder na nossa avaliação. Peço pra alguém, acho que Mariana provavelmente costuma fazer isso, anotar as perguntas, Mariana, que você possa, por favor. Beleza, beleza, beleza. Vou pegar o Notepad aqui. Se for alguma pergunta, como posso dizer, relevante como tópico atual, a gente responde na hora, pra não se perder. Mas se for alguma coisa que ele também tá vendo, a gente fala depois. Bem, vamos lá apresentar as pessoas que estão aqui hoje. Comigo hoje nós temos aqui, logo abaixo de mim, a Mariana, que joga com a Sakura. Oi, gente, quanto tempo. Eu sou a Mariana, eu não tô jogando hoje com a Sakura. E estamos aí pra vocês quiserem perguntar aí de como a personagem surgiu, o que eu tô pensando no futuro dela. Façam perguntas. Depois nós teríamos o Hiroshi, que é jogado pela Costela, mas eu não sei onde ele está nesse momento. Hiroshi estiver nos ouvindo, sobrevindo. E depois nós temos o Peppa, que joga com o Katsuro. E aí, galera, aqui é o Peppa. Eu jogo com o Katsuro. Eu tô em bastante das strings aqui do Keepers. E estamos aí pra responder qualquer coisa. Caprichem. Depois nós temos o Antrax, que joga com a Kyoko. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui. Agora não com a Kyoko. E eu espero que tenha perguntas mais, né? Vamos maneirar aí. A última foi o quê? A última live que teve? Qual a idade de vocês? Aí não, velho. Aí não, velho. Eu já cheguei na aula. Aquela parte você começa a não contar ainda. Você responde. Tem mais de 18, basicamente. E por fim, nós temos o Fael, que joga com o Yurei. E aí pessoal, eu sou o Fael. Tô jogando. Tô jogando não. Tô, sei lá, aqui pra fazer alguma coisa com o Yurei. Façam perguntas se quiserem. E estamos aí. Vamos tentar, sei lá, falar o melhor que a gente puder sobre os personagens. Você tá hedionizando o Yurei hoje, entendeu? Ele tá com mais filho então. Beleza. Bora lá então. Eu acho que vamos divulgar isso aqui, né? Hum, cara. Faz tempo, gente. Faz tempo. Deixa eu abrir aqui o Facebook pra fazer a divulgação. Mas sim, faz tempo. Você divulgou na semana passada. Pois é, mas isso aqui faz tempo. Manda um print aí, Fael. Nossa, é verdade. Esqueci disso. Pera. Faz tempo. É, a câmera tá bem mais lisa que a outra. Bem mais lisa. Ah, a câmera tá muito foda, cara. Foi uma boa aquisição. Obrigado, padrinhos. Me diria obrigado, Samsung. Já foi? Vou jogar no Gêmeo. Beleza. Vou jogar essa música, se você já cansou. Acho que tá lá. Beleza. Já vou pegar aqui. Divulgamos e começamos. Estou indo pro Roll20 só pra ouvir a música. Porque eu não posso ouvir aqui. A única vantagem dessa brincadeira do Roll20 é que agora eu tô com uma música de melhor qualidade. Tecnicamente. Do que a que eu usava antes. Ah. Estranho. Um chat na stream ficou parado. Tenta razoa vez. Nossa. Deu uma bugada no PC ai. Deixa eu compartilhar aqui Alguns grupos selecionados Caramba, né O pessoal tá vindo assistir mesmo Pois é, cara Obrigado O problema é que eles não estão comentando Eu acho que no chat do Twitch O pessoal tá lá Mas na transmissão não tá mostrando O chat do Twitch Tá bem Eu acho que tá bugado Só o plugin Tô tentando resetar ele Beleza Enquanto o Fel faz o Lisete Vamos começar aqui o jogo Beleza O jogo É o jogo Vamos jogar Fala a Constituição Você está certo Você aceitaria Esta Ferrari Cara A gente podia fazer um Silvio Santos Porta da Felicidade Sei lá Você troca esta Ferrari Por esta baguete dura Fazer aquele jogo Tentação do Silvio Santos Com o Magnata Parecendo pra ele Você tem ajuda do chat Aí escreveu Se fosse universitário Estava bom Ajuda do chat Muito bom Você tem ajuda do chat Vamos lá Olha, boa parte do chat Pode ser universitário Bem, vamos lá então É, tem um advogado ali Desde quando o advogado ajuda Cabe Advogado só Bem, vamos lá então Vamos dizer pra vocês Como começou a ideia Da campanha De Boku no Hero Ela era levemente inspirada Nos jogos de Persona Mas era a mesma ideia Escola, poderes, pessoas Alunos, chip E a gente jogou Por um tempo Essa campanha Aí o mestre parou de mestrar Mas eu fiquei com vontade De que eu estava jogando ainda E tal E aí, né A gente começou a ver o anime Boku no Hero Eu e o Fael O pessoal já assistia A Mariana já li o mangá Se eu não me engano, né E quando eu estava assistindo o anime Eu começava a falar Olha, o poder desse cara É isso, isso, isso em M&M Sabe Eu criava o poder das pessoas Enquanto assistia o anime E aí chegou A RON20COM Que é aquela convenção anual Do RON20 Em que eles comemoram O pessoal jogar online Jogando qualidade E tal E aqui no Keepers A gente sempre tem Alguma tradição De jogar algum jogo Especial No RON20COM E aquele ano Eu joguei a ideia De várias opções A gente pode jogar Isso, isso e aquilo Quando eu falei De RPG de anime Assim, cara O pessoal E morreu de vontade De jogar o jogo Então, meio que foi decidido Por unanimidade Que seria RPG de anime E aí eu sugeri Boku no Hero Que era um jogo Que eu acho que dava legal Para jogar no RON20 E basicamente Foi assim que começou A campanha Inicialmente Era para ser um one shot Eu tinha ambientado A história Para se passar Basicamente Do exemplo de admissão Que é o bom one shot De Boku no Hero Mas no final das contas Acabou virando O que eu posso dizer Uma campanha Uma campanha Que a gente não esperava Bem, então isso foi Como começou A campanha De maneira geral Agora a segunda parte É vocês dizerem Como foi a inspiração Para criar Os próximos de vocês O que que ia começar Vai pela ordem Mais fácil Ah, entendi Vai pela ordem Mais fácil Claro, Mariana Então Eu não vou Saber dizer De inspiração Mas o Caio Eu lembro que o Caio Tinha falado Puts, vamos jogar Alguma coisa de anime Aí as pessoas Já estavam pensando Mais ou menos Os personagens delas E fazia muito tempo Que eu não jogava Com uma healer E Aí eu falei Puts, vou fazer Alguém para curar A galera Entendeu? Porque grupo precisa E tal Aí de repente Surgiu assim Desceu do céu Uma luz na minha cabeça Que falou Essa pessoa vai Curar batendo Aí pronto Entendeu? Aí pronto Aí já veio A imagem da menina Batendo com as pessoas Com um taco de beisebol E curando as pessoas Entendeu? Aí Eu guardei Esse segredo Por assim Quase dois dias O que para mim É uma coisa absurda Porque eu não consigo Guardar notícia nenhuma Na minha vida Até que o Caio Fale Vieram aqui em casa E o Peppa também Que a gente ia comer pizza Fazer alguma coisa Aí eu falei Para as pessoas Na pizza A reação das pessoas Foi tão positiva Que todo mundo ficou rindo Que nem os retardados Sendo que a gente Não estava alcoolizado Durante uns 15 minutos Eu falei É isso É isso Vou jogar Essa minha personagem Eu quero bater Nas pessoas E curar Eu não quero ter Dignidade nenhuma Era isso que eu queria fazer Beleza Uma versão de personagem Aí eu estava Mais ou menos Com uma ideia Meio que inspirada No Templo das Fez Do Do Phillips Wright Que é uma série Que eu sempre gostei bastante Só que era um pouco Mais espiritual Aí o Caio não deixou Mas eu consegui adaptar Com essa ideia De que Na verdade O poder dele É um Um véu Que ele consegue manifestar Seria mais ou menos Como Algo que ele manifesta Do próprio corpo Acabei achando interessante E levei pra frente Ué Aí quando eu falo Não pra vocês Não desmando NPC É porque eu sou chato Mesmo Eu sou chato Com todo mundo De conversar com vocês Teve gente Que tem várias interações De personagem Até Ok Isso você pode Beleza Acho que o próximo É Kyoko Isso Então Basicamente Eu queria fazer Um personagem Que controlava o tempo Mas eu fui vetado Obrigado Eu Eu achei que Primeiro que eu não sabia Nem como fazer direito Como que era Montar Primeiro que você não sabia Que ia virar campanha Você mudou personagem Primeiro pra campanha É Aí Eu peguei a ideia De um anime Que o cara Controlava o som Mas não Daquela forma Padrão Que é soltando Só Negócio Pra boca Não Ele controla De uma maneira Geral E basicamente Foi isso Agora Não teve nada Demais A única coisa Que vocês tem Que imaginar É Talvez Kyoko Não existisse Já pensou? A Sakura já pensou Várias vezes Eu ia ser uma pessoa Muito deprimida Já pensou? Ia ser mais um Personagem masculino Que controla o tempo Que Que Uma coisa que eu achei engraçado Assim Quando a gente tava Se reunindo Com esse personagem No O Zé de Zero Assim É que todo mundo Tô fazendo o seu personagem Assim Sem ligação Com nenhum personagem Sabe? Tipo Esse é o meu personagem Esse é o passado dele E tal Aí a Kyoko Beleza A minha personagem Passa o Shurei Basicamente Cara Eu preciso Já tá nessa pauta Nossa Beleza Eu precisava De um motivo Maior Pra tá no meio Do negócio Porque até onde Eu fiz o Imaginei o background Fiz o negócio Ela não teria Muito motivo Pra tá dentro Então Eu acabei Arrumando dois motivos A morte do Do vô Aí ó Do vô Agora agradecer Ao Peter Parker Aí Porque foi Muito parecido E E O outro motivo Foi ajudar O Yurei Então foi Um motivo a mais Então na escola Eles se conheceram E aí O motivo Foi Entrar Pra ajudar O Yurei E Pra Virar E a mais Porque o O vô Morreu E combater Sei lá O bandido Alguma coisa Do tipo Então A ideia Foi mais ou menos Então pra não Ficar algo Simples Basis Muito Back Beleza E agora O Fael Yurei Ah Bom Como a gente falou A gente já veio De uma campanha Antes Que a gente jogava De personagem de anime Inclusive Foi uma Dos vantagens Que a gente teve De continuar Um jogo de anime Foi por causa dela E o Yurei E o Yurei Ele foi meio que Baseado um pouco Num personagem Que eu tinha Naquela campanha E naquela campanha O Yurei Era literalmente Um fantasma Tipo Ele era um personagem Que tinha morrido E também tinha tido Um passado de trágico E tudo mais E eu tentei trazer Um pouco dessas coisas Pro jogo daqui E tipo Boa parte das habilidades Que o Yurei Tem aqui Eram coisas Que ele já conseguia Fazer de lá E o O personagem De Yurei Naquela outra campanha Ele era Baseado no Yuki Do Noragmin Mesmo Noragmin Aí O Kha resolveu Mudar a aparência Aqui Nessa aqui Não é Aqui é Mais pro Então a gente faz Coisas mais legais Mas tipo O Yurei Tem um personagem Bem mais complexo Beleza Bem Bem Vou falar com vocês Agora sobre Algumas Coisas Sobre O mundo De Boku no Hero O nosso Mundo de Boku no Hero Que não é necessariamente Igual ao do anime E do mangá Tem algumas Dizemportantes Eu diria que Eu fiz o mundo Do nosso jogo Para ser parecido Com o do anime Mas com algumas Notificações Algumas para poder Ter o jogo E algumas Porque simplesmente Acabaram acontecendo E ficou essa mudança Basicamente Não tem muita explicação A primeira grande mudança Que eu fiz Foi o fato De o Deco Nunca ter encontrado One Might Nunca ter dado One for One Eu acho que eu falei Lá no episódio zero Que o Deco não existia No mundo Eu acabei No Bananã Ele existe sim Ele só nunca foi Nunca virou poderes É uma pessoa normal Sem creep nenhum Então Isso é importante Porque se tivesse o Deco Ele roubaria todo o protagonismo E ele seria o personagem principal Não daria certo Obviamente Então o RPG Não é um anime É um jogo sobre cinco pessoas Não sobre uma Então o Deco Não existe Não é que ele não existe Ele não é o mesmo Deco Do mundo de Boku no Hero Do anime e do mangá A gente fala Um universo alternativo Basicamente Um universo alternativo Cara É o que dá muito a pena Porque é só lembrar Dos episódios que aparecem Os textos deles Na mensagem de celular E coisas do tipo Ele é um super fã Do All Might Ele ainda existe No coração de todo mundo Ele só não tem poder Não, eu digo mais Agora que quando vier a público Que vocês herdaram Por All Might Ele vai ser um de vocês Cara Ele vai estar lá Todo Tipo Ele é a minha versão de fã Ele vai ser o fã de vocês O fã dos heróis Basicamente A outra diferença Que eu coloquei Num universo Não foi uma diferença Que eu coloquei Assim Como eu posso dizer Não intencionalmente Acabou se tornando Que no anime De Boku no Hero O pessoal tem uma Não posso dizer Um controle muito rígido Do uso dos qureaks Fora de ambientes escolares E sempre Essas autorizações Nesse meu universo Isso existe também Mas não é nem tão rígido assim A razão disso É porque o RPG É legal se você Saiu no poder por aí Sabe Se você limitar tudo Seria um pouco chato Às vezes Então vocês têm Mais liberdade Para usar qureaks Fora da escola E tal Do que teria no mangá E a terceira E última Grande diferença Que tem nesse jogo Aqui Que vocês só descobriram No último episódio Da campanha É que o One for one Funciona diferente Aqui One for all Desculpa Que Ele pode ser dividido Que é uma coisa Que eu não sei Se a princípio O anime não pode A princípio Pelo menos Quando eu sei E que ele não só Deixa você bombadão Igual ao All Might era Ele amplifica Naturalmente Seus poderes Então O Yurei Fica mais forte Com o poder dele Com o cato De diferença de poder dele E tudo mais Não é só O poder físico Normal É o poder físico E a quirk Também é ampliada Uma diferença Que eu coloquei Por quê? Porque imagina Sei lá De repente Ficar o Yurei Bombadão O poder do All Might E o fantasma Grande boss Esse bombadão Imagina que outro Bombadona cantando Não seria tão divertido Também Foi assim Muito massa Então eu tenho Essas modificações Essas diferenciações De como seria O poder do All Might E eu acho Que essas são As principais diferenças Do mundo do Yurei Para o mundo Do nosso jogo Tem alguma outra Que eu estou esquecendo? Ou que vocês lembrem Que é diferente? Que vocês queriam compartilhar? Não, mas Tem algumas Que você falou Que você removeu Alguns Que o poder é parecido Sim Também tem isso Por exemplo Eu tirei o O carinha da Ilícidade Da classe 1A Esqueci o nome dele agora É o Não, não Esqueci o nome Mas É o O leirinho lá Não sabe O que eu estou falando É o cara que ganha Brindemas de Seals Exatamente Eu tirei ele Porque eu já tinha o Hiroshi Na história Seria estranho Ter dois caras Da mesma classe Seria o mesmo spot Então acabei tirando ele Ficou o Hiroshi No lugar E teria outras Questões assim Então Outra coisa Que eu acho Que ficou diferente Também Foram os vilões A gente mudou Completamente O cadre de vilões Que ia ser E o carinha da mão Na cara Que até hoje Não foi explicado Não apareceu E eu espero Que continue não aparecendo Para achar ele tosco Isso eu acho Que a parte De não estar usando Os mesmos vilões Eu vou usar Na maioria Tem alguns que apareceram Até Mas é porque É muito legal Criar vilão Onde eu queria Ter a criatividade Do jogo É criando os vilões Então Algumas vão aparecer Mas não é a principal Inclusive Boa parte da história A gente ainda segue Mais ou menos O mesmo fluxo De linha do tempo Mas muitas coisas Foi alterada Inclusive Então por exemplo O ataque dos Nomus Acontece bem no comecinho Já quase Do anime Enquanto aqui Está começando No final da temporada É no final da temporada Na verdade É bem no final da temporada Ele estava no final da temporada Viu como eu lembro Do anime A minha ideia É seguir mais ou menos O fluxo do anime Mesmo A história A storyline Do anime Mais ou menos A gente vai dar uma diziada Eventualmente Mas seguindo Mas contando histórias Diferentes Alternativas Então por exemplo No anime Teve lá O primeiro episódio Que eles entram na escola Em que eles vão fazer Treinamento esportivo Jogar bola E coisas assim Eu troquei isso Para um jogo tipo americano Por exemplo Entre outras diferenças Que eu vou colocando Mas é É o fluxo do anime Com algumas diferenças Na história Beleza Eu vou falar agora Para vocês Algumas verdades Sobre o mundo De Boku no Hero Que eu não sei Se ficaram muito claras Durante o jogo Talvez eu não tenha Ficado porque eu não contei Mesmo Mas são coisas Que é legal vocês saberem Aquelas revistinhas Que falam sobre o mundo Do jogo Eu tenho uma pergunta Para você Caio Pode falar Qual foi sua inspiração Para fazer o Emoção Cara Quem criou a emoção Foi o Fael Na verdade Ai droga Fael Ah então Descobrimos O que o Fael Não Eu passei Tipo A ideia Mas a parte De criação Eu sei porque ele Estava no meu quarto Digo Não É tipo Basicamente eu dei a ideia Tipo A gente estava pensando em Vilões Coisas do tipo Que seriam diferentes Do anime Mas que ainda assim Seriam legais E não seriam super apelões Ou não tivessem Poderes absurdos Sei lá Alguém que Transforma E controla a realidade Foi uma coisa que eu acreditei Não pera Isso é muito overpower Tipo Não pera Numa coisa assim Vamos pensar uma coisa Mais para no show E ai tipo Foi surgindo a ideia Ah então Por que você não pega Alguém que tipo Vai controlando as emoções E tipo Vai passando a culpa Para outras pessoas Sabe Tipo Você faz com que Outras pessoas Acabem sendo Capturadas Punidas E essas coisas No seu lugar Porque as pessoas Ficam um vilão Que tipo Seja difícil Chegar nele Por conta disso Sabe E ai Foi surgindo a ideia E ai o Caio Implementou todo o resto Depois Aí tipo A parte da casa Tá tudo Por conta do Caio Eu não tava sabendo Naquela hora não Por sucesso Eu contarei Por que ele estava Na sua casa hoje Você saberá a verdade A verdade Que eu traz na edição Eu achei curioso É porque Quem deu a ideia Então foi o Fael Ai o Fael Foi dar a explicação Agora E falou Não Porque Eu achei muito overpower Tipo Olha quem tá falando De parada overpower É um cara Que rouba Ou seja Imagina como era o poder A gente tava pensando Assim Quem será Quando era apenas One shot Beleza cara Aquilo acabou Não tem muito segredo Ai quando virou Uma campanha Beleza Como a gente vai Transformar isso aqui Numa 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 campanha A gente tem que ter Alguém por trás Desse ataque Da UA E tem que ser Alguém poderoso Alguém chato Alguém forte Aí o Fael Deu a ideia De colocar um personagem Que controlaria a realidade Eu falei não Isso foge muito Do meu conceito Do que pode Nesse universo Sabe É Você vai ler o mangá Um pouco mais pra frente Você fala Ih Tava postando baixo Dava pra piorar muito mais E ainda bem Que a minha história É diferente do mangá Cara Porque eu acho Que com o Super Você começa a viajar Muito a gente não gosta Sabe É Então Eu tô muito decepcionada Com o mangá Mas Enfim Vai ter que levar Em consideração Que aqui na mesa A gente quase Não tem ajuda Do 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 chat Não tem Não Isso é outra Isso que você tá falando Importante também Outra diferença importante Da história Que eu coloquei É que lá no anime Eles realmente Eles ficam o tempo todo Treinando E quem salva o dia Costumam ser Na maioria das vezes Os pro-heroes Isso foi uma coisa Que eu mudei na história Porque eu acho Meio chato Com RPG Os personagens Estarem apenas Assistindo Então eu sempre tento Colocar situações Em que os pro-heroes Não podem ajudar vocês Por alguma razão Ah mas não foi assim Também o tempo todo No anime Por exemplo Naquela última batalha Contra o No Mu Específico E contra a gang Dos vilões Tipo Os estudantes Eles fizeram muita coisa Tipo O Walmart tá certo Que ele segurou O vilão principal em si Mas tipo Todos os outros estudantes Eles acabaram meio que Controlando a situação Por fora Então foi mérito Deles também Tipo Eu tenho realmente Um problema muito sério Como Deixar isso Fazer sentido Que só os alunos Podiam votar E a polícia não chegou Sabe Eu tenho que fazer isso Toda vez Que eu coloco Alguma coisa Aí você tá com a gente No cruzeiro Exato Eu tenho que fazer Todo o episódio Pra tentar Ok Por que os porreiros Não ajudaram Sabe Tanto é que Depois da parte De uma gás Eles não foram mais Atacados por ninguém Foi só treinamento E foi mais fácil Essa parte Mas Uma coisa importante Quando a gente Tava fazendo a emoção A emoção seria O vilão principal Dessa campanha Mas a emoção É o vilão fraco Se eu parar pra pensar Meu Deus Que vilão poderoso E tal Então existem vilões Muito mais poderosos Do que ele E tal E neste universo Aqui Existe um grupo De vilões Eu chamei De sociedade do medo O objetivo Conhecido deles Eles podem ter Mais objetivos obscuros Que ninguém sabe É simplesmente Botar medo Nas pessoas Tipo eles querem Levar terror Pra sociedade Que tem heróis Querem que as pessoas Sintam medo Então a maioria Dos vilões Mais importantes Pode ser que eles Serem outros objetivos Por baixo do plano Mas ninguém sabe ainda Talvez nem eu saiba Outras Outras Outra característica Dessa sociedade Dos vilões É que os vilões Mais importantes Da sociedade Dos vilões Da sociedade Do medo É que eles Assumem nomes Os codinomes deles Relacionados a coisas Que as pessoas Têm medo Coisas que causam Medo nas pessoas O emoção É um deles O emoção É uma coisa Que as pessoas Têm medo As pessoas Têm medo De demonstrar emoções Sentirem emocionais E tal É por isso Que o nome dele É emoção Outra pessoa Que fez parte Desse grupo Vocês já conhecem Já viram Aparecer na história É o irmão do Fael O irmão do Yurei Né Que ele acho Que é o escuridão Que ele tipo É um Feito de sombras E tal Ele é outra coisa Ele é outro personagem Ele é muito mais forte Que o Que a emoção Assim Em termos de poder Muito mais forte Sabe Acho que o Yurei Isso aqui do mal Imagina isso Basicamente Virei do mal Mais forte É basicamente Isso que é o irmão dele Olha Mas não sei O que eu vou fazer Tá bem Cara O pior É que eu não faço Nada contra ele Porque tipo Uma das minhas Vantagens É relacionadas A sombras E coisas do tipo Então tipo Por exemplo Se ele me encosta Eu já saio Da forma fantasma Cara Com toda essa ideia Do grupo Eu tô Morrendo de vontade De ver o boleto Viu Esse vai ser um bom vilão Outra Eu vou dar um spoiler Pra vocês De uma coisa Que vai ser interessante Que é legal de colocar É que Outro personagem Que faz parte Desse grupo do medo É a Pesadelo Que é Uma parente Do professor de matemática De vocês Ela tem uma cor aqui Muito parecida com a dele Só que não dá aula De matemática Eu acho que ele é pior É maligna De verdade Então tipo Esse é o grupo Que tá por trás De todas as maldades Do mundo Ela é maligna De verdade Ela dá aula De física Não Cara Ela dá aula De gramática A gramática Era ok Mano Não precisava pensar Ela é uma Como fala Uma gramarnase Lá Sabe Nossa E Tipo Ela faz parte Desse grupo Né E o O vilão clássico De um anime Que é o Alpha Run Também faz parte Desse grupo Ele também tá lá Ele existe Nesse universo Também Ele é o meu nome Do No Might E tal Beleza E os Nomus Esse universo O anime Se eles explicaram Como não são feitos ainda Eu realmente não sei Mas neste universo Como são feitos os Nomus Vocês vão descobrir Isso no próximo episódio Eu vou adiantar pra vocês Já que é legal Essa informação Os Nomus Eles são feitos assim Eles pegam Um grupo de pessoas Poderosas Com quirks Não somente poderosas Mas com quirks Interessantes E tentam fazer Uma lavagem cerebral Nelas Aquelas que responderem bem Que focarem bem Assim Pianinhas E forem facilmente controladas Que transformam em Nomus Aquelas que não aceitarem Não foram controladas Elas são mortas E as quirks Delas são transportadas Para o Nomu De modo que o Nomu Tem várias quirks Então é assim Que os Nomus São feitos São pessoas Que foram controladas Naquilo Então é assim Que são os Nomus Aqui deste universo Diga O objetivo Dos caras É atacar o terror Mas ele pega Um grupo de pessoa E transforma Num Num Ixo feio Num monstro Ok, né Eles podem ter Os objetivos Por enquanto Os objetivos É causar terror É o que os policiais Dizem sobre eles Mas obviamente Esse objetivo É mais superficial Causar terror Não é Meu Deus Que objetivo é esse E tal E até agora Não sei qual foi O objetivo Do Acho que Ou eu não lembro Eu acho que Teria que juntar Muita informação Agora eu vou falar Sobre o objetivo Do Emoção Durante toda A série O Emoção Ele basicamente Faz parte Do grupo De vilões O que é a emoção O que é a emoção Antes de mais nada O Emoção Ele originalmente Era apenas um psicólogo Que cuidava de Adolescentes e crianças Tipo Ele era muito respeitado Ele era tipo Tinha um escritório Lá Um consultório Recebia pessoas Importantes Lá em Tóquio E tal Só que ele usava A quirk dele Para tratar as crianças E os adolescentes E isso obviamente É ilegal Você não pode usar A sua quirk Para tratar alguém Dessa maneira Ainda mais porque Ele não tratava A pessoa de fato Ele apenas Manipulava ela Para ela parecer Que estava ok Basicamente Aí depois O efeito da quirk Acabava e dava bosta Porque a pessoa Não estava melhor Exatamente Basicamente Tipo uma depressão Para tomar E uma vez Ele tratou o filho De um político importante Sabe Um deputado Um senador Eu não sei como Que a política Do mundo Não conhecei nisso E esse garoto Ele tinha tendências suicidas Foi até a emoção A emoção Simplesmente usou A quirk dele E o garoto ficou bem Passado-se Alguns meses Passou o efeito Da quirk E o garoto se matou Simplesmente falar E se matou Aí como o pai dele Era importante A polícia Iniciou uma investigação Para entender o que aconteceu E descobriu Que o psicólogo Do garoto Tinha poderes Usar os poderes Para fazer isso E foi uma confusão Foi um escândalo Total Tentaram prender ele Mas ele acabou Conseguindo fugir E ao fugir Ele se juntou A sociedade do medo E tal Então esse é a emoção É o ex-psicólogo fugido E qual que é o objetivo Da sociedade do medo E da emoção Atualmente Eles querem construir Eles querem aumentar Os números deles Basicamente Seja com pessoas Normais Seja com no bus Então o emoção Era responsável Por atrair as pessoas Para o pessoal Fazer a lavagem cerebral Exatamente Exatamente Algo do tipo E para isso Eles resolveram Infiltrar alguém Dentro da UA Para descobrir Quais os alunos Que são alvos mais fáceis De serem pegos Tem quicksons interessantes Tecnicamente É a melhor escola De heróis do mundo Então as pessoas Com os melhores quirks Estão lá Então ele resolveu Então ele resolveu colocar Alguém lá Enchir o traguem lá Para este alguém Conseguir descobrir Que são os melhores alunos Para ele poder Rapitar E transformar no mus Ou Na melhor das hipóteses Converter para o mal Basicamente Para isso Para conseguir infiltrar Alguém lá Ele Como posso dizer Recrutou duas pessoas Um deles É o hacker O hacker É um vilão freelancer Ele não faz parte Da cidade do medo E ele tem a quirk dele Que é Ghost of the Machine Ele basicamente Consegue possuir máquinas Essa é a quirk dele Ele é um nerdinho De óculos Bem assim Otaku Eu baseei Na imagem do Madarami Do Geishiken Porque não é esse anime E se ele Tocar num computador Numa máquina Ele possui essa máquina Ele passa a controlar A máquina completamente Ele entra na máquina E se torna ela Então a ideia da emoção Era enfiar o hacker No computador da UA Ele poderia pegar Todos os dados possíveis Imagináveis Sobre os alunos Porém Para fazer isso Precisariam da administração Precisariam tirar as pessoas Do prédio dos computadores E conseguir entrar lá Sem problema nenhum Para isso Eles resolveram então Forjar Um atentado Contra um aluno da UA O Rayano Então eles resolveram aproveitar Que ia ter o exame De admissão Lá no episódio 1 E Como posso dizer Recrutaram o Puppetir Que é o Arquimigo Do Magnata É um vilão Que o Magnata Percegue há muito tempo Ele consegue capturar E eles se odeiam E Convenceu o Puppetir Usando a quirk dele O Puppetir Ele é uma pessoa Meio louca Ele tipo Eu me baseei no Coringa O Magnata é o Batman O Puppetir Eu seria o Coringa Digamos assim Então ele é meio louco Por conta disso O Magnata Consegue controlá-lo O Magnata Então o Monson Foi controlá-lo também Então o Puppetir Foi controlado Para atacar o Rayano O Monson Usar a quirk dele Olha Você quer Se vingar Do Magnata Matando o Rayano Atacando o Rayano E por isso Teve todo aquele ataque No primeiro dos três episódios Ao Rayano Protagonizado pelo Puppetir Mas isso Era apenas uma Pugina de fumaça Para desviar a atenção Do real O acontecimento Que era o Hacker Se enfiando No futuro do Rayo Se vocês assistirem O episódio um e dois Vocês vão ver Que o Hacker Foi capturado Não foi capturado de verdade Capturaram um corpo dele Ele tinha Entrado em contato Com uma máquina Que era uma mulher robótica Que ele fazia lá Ele tinha um vestido Muito louco Para fazer mulheres robóticas Ele construía As mulheres robóticas Que eram os corpos dele Entrou nela Foi com ela Até a escola A partir do corpo dela Possui o computador E deixou ela lá Programada como AI Para parecer que era Ele capturado Esse corpo fake dele Nunca capturaram ele de verdade Ele sempre esteve no computador da UA Certo? Vocês lembram De um episódio Um dos últimos episódios Que mostra alguém Na cadeia gritando Assim Mostra uma prisão E alguém gritando Este alguém Era o Puppetir Depois que ele volta a si E percebe que foi usado Pelo emoção Nossa Não queria imaginar Aquilo Puppetir É o que toma forma Né O que toma forma É o Coruja Coruja Que é meu preferido Ele é meu preferido De longe Ele toma a forma Do emoção Então Pra não Mais pra frente sim Coruja toma a emoção Tem sim Tem sim Tem sim Mas pra frente O Puppetir Era aquele vilão Que atacou o Rayano No primeiro episódio E tal Que controlou As pessoas e tal Que faz as pessoas e marionete Tecnicamente Ele era louco De tudo Nesse episódio Ele cai em si E descobre que Foi controlado Pelo 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 Emoção Pra fazer tudo isso Então foi isso Que ele acorda Basicamente Então ele tava Controlado ainda Então esse foi Por que teve o ataque Na UA Depois Nós temos A segunda Menção Do emoção Basicamente Que é no episódio 3 e 4 Que é onde aparece Aqueles 3 alunos A Hitomi Que é aquela menina elétrica O Coruja E o Ryota Que é aquele garoto Eu posso dizer Devertido Digamos assim Os 3 ali Estavam controlados Pela emoção A ideia desse episódio Foi mostrar pra vocês Os poderes Que a emoção tinha Das pessoas Como ele vai ser Controlado totalmente Deixou a Hitomi Completamente com ódio De vocês Porque ela reprovou No teste que vocês passaram E ela acha culpa De vocês Porque ela foi Tipo Ela tava no grupo Que foi anulado Lá e tal Então ela tem o ódio De vocês mortal E ele segura Completamente Pra atacar vocês Por conta disso Ela dá uma garota boazinha E ficou louca O Coruja O sonho dele Era ser um ator Ele queria muito atuar E tal Mas ele era um gordinho Assim que não Não posso dizer Não tinha Aquela aparência De um ator De um galã E por isso Ele sempre era rejeitado Na escola Ele queria atuar De qualquer jeito E a emoção Usou esse poder Que talento Tá? Sou a favor dele Ele é um ótimo personagem O Coruja acabou caindo No escritório Do consultório de emoção Pra ser consultado Depois que ele Causou um incidente Na escola E que ele prendeu Um aluno Pra se passar por ele E nesse momento O Coruja virou Uma marionete Do magnata Do magnata Não De emoção E o Ryota Era um garoto Que simplesmente Era extremamente Prevertido E tal E ficou muito mais Depois que foi controlada A promoção Ele se focou Somente nisso A Hitomi A minha ideia É que ela volte Eventualmente na história Eu ainda quero ver Se eu consigo Sei lá Usar alguma coisa Entre ela e o Hiroshi Porque os dois Poderiam ter cidade Eu acho que fica legal Mas tipo Como ela Ela queria entrar Na minha escola de heróis Minha ideia É que ela volte Em outra escola Sabe Alguma competição Entre escolas Alguma coisa assim Acho que ela volta Ainda mais pra frente O Coruja Você sabe Ele tá preso Nesse momento E a minha ideia Era o Ryota Se redimir Do que ele fez Com vocês Eventualmente Sabe Ajudar vocês Em algum momento E tal Avisar vocês De algum vilão E tal Mas eu esqueci Completamente Dessa parte E ele ficou esquecido Não sei se vai ter Ele de novo na história Não Pode ser que tenha Pode ser que não Quer lembra Dessas pessoas Que eu tô falando O Ryota Eu não lembrava Na verdade Eu lembrava Do Coruja e da garota Eu achei engraçado Porque a Mariana Bateu pra caralho Nele assim Quando ele tava tentando Atacar com as meninas Por isso que eu não sei Deu com o teu lado Ela ficou com um bom Pergunta engraçada Essa parte Ah, mas eu Eu não causo dano Então não tem problema E a ideia Dessa episódio Foi mostrar Quem era a emoção O que ele fazia E tal Foi mostrar pra vocês O poder dele Depois A gente teve o Super Bowl Que foi aquele episódio Que vocês julgaram E tal Ele foi inspirado Naquela competição de esportes Que teve no primeiro episódio Da Eu acho que o terceiro episódio Do anime Em que ele de fato Entra na escola Era o seu terceiro Primeiro episódio do anime Que ele tá na escola De fato Que ele tá treinando Que o professor O Erazor Head Mostra que eles Vários esportes Eles competem lá Jogam bola E foi mais ou menos isso Mas a ideia Foi colocar pro americano Vocês gostaram desse episódio Ele foi bem diferente Foi bem metododoxo Basicamente Foi Foi legal Tipo O time reserva Tava muito Muito zoado na sorte Mas Eu não me importo Eu não sei o que a Kyoko Achou aqui Que o que eu falei Que perdeu Não achei legal não Tá Porque O time inimigo Estava Descontrolado A Hayanna Andava o mapa todo Isso é injusto É injusto Porque Até então Fomos vetados Pra não ter Super Poder De super Velocidade É que o Ryan Não fale mal Do Ryan Na minha frente Respeito morto Olha os spoilers A minha ideia Era que fosse mais competitivo Mas eu rolei muito mal Aqueles dados Daquele dia Não tinha o que fazer Infelizmente É que a gente também Tava com o problema Que no time adversário Tava com os dois Os dois rápidos Não Todoroki E o Bakugo E o Bakugo É verdade Todo nosso plano Era vamos parar De qualquer forma possível Cara Eles inclusive Tiveram uma ideia legal Que acho que foi A Moman Que não sei Criou várias bolas Várias bolas Nossa Daí foi show Esse episódio Foi com a ideia De apresentar Os alunos Da classe De dar os poderes Para vocês Conheceram todo mundo O que eles faziam Teve a garota Que lia Que não entendia O que ela fazia Ela explica O que ela fazia Foi bem divertido Entender as quicks Dos coleguinhas Basicamente Foi para isso Que você viu esse episódio Não tinha nada Com o plot Principal da história Dos vilões Apenas por isso Aí depois Teve uns dois episódios Que foram mais Light Assim por assim dizer Que não aconteceu Um episódio Na verdade foi mais light Que foi os alunos Mentira Estou falando besteira Esse foi o episódio anterior Foi o 3 O episódio de sequência Foi o episódio Em que vocês descobrem Que a emoção Era babada Da Kyoko Nossa Isso foi tenso Essa cena Não era para ter acontecido Não era para ter acontecido Esse episódio Nesse episódio Era para os alunos Sofrerem consequências Em relação a quem Perdeu no Super Bowl Que eles iam ser expulsos A menos que passassem Um exame Uma prova Uma apresentação Alguma coisa assim E ficou decidido Que a Kyoko Iria fazer par Com o Rui E eles iriam fazer Lá essa questão Da prova Da apresentação Trabalho Não lembro o que era Exatamente Mas eles iam fazer um trabalho Apresentação de alguma coisa Acho que era alguma coisa assim E eu sempre tento colocar Uma cena Nem sempre consigo Mas eu sempre tento colocar Uma cena específica Para cada jogador Então por exemplo Eu lembro que eu coloquei Uma cena da Sakura Com a Momo Fazendo um trabalho E tal Eu não lembro Que eu fui do Yurei Não lembro que eu fui do Peppa Mas sempre tem uma cena Específica para cada jogador Que eu coloco Para desenvolver um pouco O personagem A da Kyoko Ia ser como o Hiroshi Mas o Hiroshi Estava lá Então eu adiantei A introdução da emoção Com o babá da Kyoko Basicamente Mas você já tinha pensado Na emoção Ser babá da Kyoko Ou aquilo foi uma coisa Já tinha Já tinha pensado sim Ok Não era uma ideia Você não tem sorte na vida Cara, não adianta Não era uma ideia Muito formada Nem na vida Nem no jogo Não era uma ideia Muito formada Não, isso vai acontecer Com certeza Mas era uma possibilidade Que eu estava fazendo Sabe Então Por que que a emoção Em termos de história Se aproximou da Kyoko Porque das primeiras análises Que eles fizeram Pelo grupo da Yurei O hacker descobriu Que o Yurei Era um dos personagens Com um quick mais poderoso Que tinha na escola Sabe Era um personagem muito forte Então ele queria Se aproximar do Yurei De alguma maneira Pra isso Ele pensava em usar a Kyoko A ideia dele Era o espaço De babá da Kyoko A cor que o emoção Demora pra fazer efeito Não é tão rápida assim não Tipo instantânea Ele iria controlar a Kyoko Pra Kyoko eventualmente Chegar até o Yurei Então esses eram Os planos do emoção Você ia colocar O Antrax de espião No meio do grupo? Mais ou menos Agora o Antrax gostou Tá vendo? A minha ideia Era o emoção Ficar por uns 2 ou 3 episódios Antes de acontecer alguma coisa Ele ia ser só um cara de boa Lá conversando com vocês E tal Mas nesse mesmo episódio Eu mostrei Que era emoção A minha ideia Era que o público Percebesse Que tava acontecendo alguma coisa A ideia nunca foi Que os jogadores Tomassem uma atitude Em relação a isso Sabe? Vamos lá resolver isso Vamos lá resolver isso Tipo Você ia resolver Mas como aconteceu isso De revelar que a emoção Era aquele cara lá E os jogadores Comunicaram Os zap zap Mas você podia ter feito Um pouco diferente também Mas você queria mostrar Eu queria mostrar pro público Que era o emoção Que era aquele vilão Sabe? Era a minha ideia Eu não lembro Como é que eu Cheguei a conclusão Que era o emoção Ah, o policial Chamou um de vocês Pra conversar sobre Sabe? Mostrou a foto De que era emoção Aí Compartilhou as informações E ela é esbate Eu liguei pra alguém Eu liguei pra alguém Acho que foi pro Acho que você mandou Uma mensagem pra mim Ou você mandou Uma mensagem no chat Não sei o que lá É, é Uma coisa assim E aí ficou todo mundo Não, caralho O que aconteceu? Não pode Que a minha ideia Até deu certo no começo Era passar a emoção Foi um canal super legal Super bacana Super alto astral e tal Tinha musiquinhas Que a pessoa gostava Que era super animado Então, ganhar meus pais É fácil, né, cara? O pessoal falou Nossa, que legal O pessoal gostava Da babá e tal Tipo, coisas assim Aí, aconteceu essa história aí E acabamos indo Pro episódio 7 Que é o episódio das bombas Que era o episódio Que eu não esperava Que os pontos eram tão cedo Um episódio meio que Pra contenção de estragos Tipo, desconexão E a emoção Tinha que tirar de lá A verdade, assim Verdadeira É que vocês nunca Encontraram emoção Até os últimos episódios Até a sessão finale Sempre era o Coruja A situação de emoção O tempo todo Nunca encontrou emoção De fato Lá era o Coruja Que tava se passando Por emoção também Não era ele Então, não era A emoção de verdade Isso é uma maneira De, meu Deus Matar o vilão Sabe? Se notasse o vilão Não era o vilão Era uma Era uma Backup que eu tinha Caso matasse uma emoção Basicamente Então, era o Coruja Não era a emoção Que tava lá O vilão O emoção Ele era bem protegido Porque ele sempre Mandava as pessoas Agir por ele E ele ainda Tinha gente Pra se passar por ele Então, era muito difícil Chegar nisso Ele era O famoso calculista Ele não dava Exatamente Ele era Assim Ele não tem um poder Muito forte Ele controla pessoas Mas ele é muito inteligente O emoção é muito inteligente Ele é um gênio do mal Basicamente, sabe? Isso é o que faz ele Ser um vilão interessante Porque ele não é poderoso Mas ele é inteligente Então, ele sempre controla as pessoas Sempre tá Vários passos Que das pessoas e tal E é fácil fazer isso Quando vocês não sabem O que ele tá fazendo, né? Tipo, eu também não inventei Isso na hora, exatamente O negócio de que não era ele lá Eu ia entender depois, sabe? Tipo, não era uma coisa Não era ele ali Mas foi depois De uns episódios Que eu falei Hum, não é ele ali É o Coruja que tá ali E por aí vai E a ideia da emoção Nesse caso Das bombas Era simplesmente Ter uma válvula de escape Pra fugir Caso ele fosse pego Ele nunca pensou De fato Que ele ia ter que fazer isso Mas tinha lá criado Esse plano de escape Caso fosse necessário Você pensou nisso na hora Ou já tinha planejado Isso foi depois, né? Que aconteceu o episódio anterior Da descobrir Aí teve uma semana aí Daí nessa semana Que eu pensei Toda essa história Nas bombas aí Não foi imediato Graças às pausas A gente consegue fazer Umas coisas aí E... Então foi um episódio Super cheio de ação E tal Teve muita coisa interessante E a ideia da emoção Nunca era Explodir a bomba Eles não queriam que matasse Nenhum de vocês Vocês eram assets valiosos, sabe? Eu não queria matar Nenhum de vocês Nunca foi a ideia Uma bomba falhou Deu problema Foi quando aconteceu A questão do bomba explodir E o Yurei Ia acabar Sacrificando Pra salvar a vida de vocês Aí teve A revelação Do verdadeiro poder Era Sakura Que basicamente Eu tinha perguntado Pro Caio Eu queria ter poder De ressurrection Pra poder ser Uma cura diferenciada Da player Só que em troca Eu não ia dar Bama nunca Em pessoa nenhuma O Caio aceitou Porque ele achou Que ficou interessante Então teoricamente Toda vez que a Sakura Bate unitariamente O poder de ressurrection Tá sempre ativo Ela não consegue desligar Não funciona Pra curinhar Só funciona Um a um Só que isso Funciona Obviamente Quando a pessoa Um Morreu E Ela tem que estar morta Pela Por enquanto Até oito minutos Do momento que ela morreu Depois disso Não volta mais Mas conforme O Queer Que vai ficando mais forte Vai aumentando A quantidade de minutos Isso é uma coisa Que não está Necessariamente Explodindo regras Mas isso é uma coisa Que você for A pessoa que me pergunta Por que a Sakura Não crua o Might É que a Sakura Não pode curar Trementos muito antigos Sabe Então ela não pode curar Alguém que foi machucada Sei lá Não sei quanto tempo A gente não definiu Esse tempo em jogo Mas ela cura o Might São momentos recentes Tecnicamente Aí eu vou aproveitar Pra responder Uma pergunta Sobre o que dela Que foi feita A Diabellix perguntou Se ela se cura Não Ela não se cura Porque outro Como ela tem poder De ressurrection E até onde a gente Tinha lido No No Visto no anime No mangá Não é uma coisa Que é comum Dos poderes de cura No universo Do Boku no Hero Até então Eram muito reduzidos Eu coloquei Que ela não conseguiria Se curar Só que ao mesmo tempo Ela também não se dá dano Então por exemplo Se ela tenta Uma das Coisas que ela tem Nos equipamentos dela Por exemplo Pra saber se o poder dela Tá funcionando Na maioria das armas dela Tem alguma coisa Que seja uma agulha Porque se ela tá apertando Porque se ela tá apertando Por exemplo O taco de beisebol Ela tá apertando O sniper Enquanto o poder dela Tá ativo A agulha não entra no dedo Que é pra assim Se alguma coisa desativar O poder dela Ela tem uma chance De rolar um perception Pra não dar um tiro Na cabeça de ninguém E matar Entendeu? É Poderia ser perigoso Sim Bem perigoso É E Tinha outra coisa Que eu ia falar também Que era mesmo Ah Nesse momento Em que Tipo Os professores descobrem Que tem o poder de cura Tá Que Tipo A Esqueci A enfermeira Lá A A Healing Girl A Healing Girl Ela percebe Que tem esse poder Porque ela Tipo Você precisa dar isso também E obviamente Quando eles percebem Essa informação Essa informação vai parar No mainframe Da UA No computador da UA E nesse momento A Sakura Também entra na mira Do emoção Do grupo do mal Mas ela tem uma coisa Que é tipo Fim do tempo de poderosa Tanto poderosa Quanto do Yurei Então a Sakura Também entra na mira Desse grupo Então Só tem dignidade nenhuma Que é a melhor de tudo Então basicamente Isso foi Aí que a Sakura Entrou no radar deles também Nesse momento aí Depois disso A gente teve vários episódios Que foram mais Uma missão de personagem E tal Então teve tipo A Sakura em coma Começou o passado dela Começou os treinamentos E tal A gente treinou vocês Um tempo Teve vários treinamentos Diferentes O bebê polvo Teve sim Teve no polvo Né Menino do polvo Aí Esse episódio Tipo Esse episódio Foi divertido Porque Eu não tinha planejado A mulher da luz Não era Plano meu Da mulher da luz No meio do negócio Era apenas Eu tava grávida Lá e tal Quando a gente tava Desarmando as bombas Isso E daí Era prender vocês lá Sabe Tipo Ela tava carente Eu mostro Porque ela tava carente Ela era uma grávida carente E o que que Se fossem embora Então ela usava Quirk dela Aquela sentar Para prender as pessoas lá E tipo Tava essa situação toda Lá O pessoal desarmou na bomba Ela prender as pessoas Aí alguém do chat Não lembro quem foi E deu um hero point Quando o Messi ganha um hero point Ele tem que criar uma complicação a mais Aí eu criei o parto Da mulher E do leitado E foi Foi muito divertido Melhor hero point Cuidar de Cuidar de um pastor É mais difícil Porque batem Em vilões Olha Eu fiquei mó chateada Depois que eu não pensei No nome do menino A gente fez alguma coisa De hiro Hiro otaku Alguma coisa assim Eu fiquei pensando Putz O nome do menino Tinha que ser takoyake Sabe Alguma coisa Se puder fazer esse hat call Eu quero O menino tem que ser takoyake Eu acho Eu acho que o sobrenome dele Tem alguma coisa a ver com o povo É então É porque o nome da mãe Também tem a ver Então o sobrenome também tem Hiro Hiro Aí Essa história foi muito engraçada Se você quiser alguma coisa Me falem Tá Alguma coisa interessante Aí teve aquela parte Nesse momento As autoridades Começam a ficar de olho em vocês Por quê? Porque vocês foram alvo Do noção Então O alvo do grupo do mal Então a polícia Ficou ali Vocês Ou mais Professores Ficam meio que protegidos Tanto é que vocês passam um bom tempo Sem ser importunados Por eles diretamente Porque tecnicamente A polícia Tá vigiando vocês A própria gritação Da irmã Da sacra Da família da sacra Tá vigiando a sacra E tal Então vocês estão Eu posso dizer Sendo de alguma maneira Protegidos Aí agora A emoção Tinha que ser uma maneira De quebrar a proteção De vocês Basicamente Mas isso Eu conto mais pra frente E teve uma série De episódios de treinamento De um personagem Aí teve Várias coisas aconteceram Assim Tipo Eu vou citar algumas aqui Se vocês quiserem A gente falar mais A respeito dela Deixa eu ver aqui Bem Teve o Hinamatsuri No Templo Onzai Que foi o episódio Teve uma palação no 9 E aconteceu no 10 O mais engraçado É que era pro Hinamatsuri Acontecer antes da bomba Antes da sessão da bomba Era pra ter acontecido ele A gente foi empurrando Com a barriga Até chegar na episódio 10 Pra você ter uma ideia Porque como surgiu A ideia do Hinamatsuri Eu perguntei pro Peppa No começo da campanha Peppa O que você acha legal Qualquer um personagem Ah, eu acho legal Ter um festival Lá no Templo da minha família Aí eu peguei o calendário As aulas do Japão E peguei o calendário De festividades E vi que o primeiro festival Que teria seria o Hinamatsuri Por data Então vamos fazer o Hinamatsuri Então esse episódio Eu tava assim Tipo Na foma Há muito tempo Eu acho que demorou Cara, quase um ano A gente saiu na foma E ele ia finalmente acontecer Foi muito demorado Esse episódio ia acontecer Inclusive Esse episódio Me enganou muito Me enganou muito Assim o tempo todo Porque eu tava o tempo inteiro Esperando que acontecesse Um desastre Uma catástrofe Alguém ia morrer Até foi uma coisa triste Não foi Foi mó triste Entendeu Não tava esperando Fiquei Fiquei abalada O episódio foi muito bom Foi muito bom É um episódio favorito Assim Verdade Onde eu vou acabar Baradoc Teve a bonequinha Da Kio Lembra disso Não, cara Lembra de coisa Boa Eu tinha esquecido Daqui eu comi o Dona Um minuto de silêncio Pra ela Alguém me pediu Pra ela voltar Na história Inclusive Nos comentários Mas é o meu episódio favorito Assim Ela pode voltar como A mulher do pesadelo Lá pro Kioco Sensacional Então tipo E foi bem legal E tal Foi um episódio De um minuto Que começou É, não E como todos os episódios Já pensou Já pensou Eu volto lá Tô com a Kioco Volto pro quarto E tem a boneca dela Caraca Isso ia ser Aterrorizante Tipo E como todos os episódios Aconteceram Depois da bomba Até o baile Foi um episódio Desenvolvimento Então foi um episódio Pra desenvolver um pouco Os personagens em si As relações entre eles E tal Teve alguns chips Acontecendo Teve pessoas Eram com o baile Teve um pouco De Kioco Com o Yurei Acho que foi aí Que teve a pergunta Pra você Yurei Se você gostava Da menina ou da outra Ou foi mais pra frente Eu não lembro agora Eu não lembro de nada Cara E outra coisa Que eu coloquei Que eu achei interessante Foi desenvolver um pouco Mais um pouco Da história Do pai Da família Do Katsuro Na verdade Que até então Era apenas Alívio Cômico Basicamente Então eu vou colocar Um pouco mais De história Pra eles Como assim Alívio Cômico Uma família Mó depressiva A mãe do Katsuro Vira assim Pra 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 quem mesmo Não lembro Não era Não era Não lembro Mas era muito Alívio Cômico Que eles colocavam lá Então a família Do Katsuro A família da Kioco Foi Alívio Cômico Que a gente colocou Mais pra parte do tempo Voluntariamente Ou nem tanto Eu achei que ficaram muito bons Chocando Eis que nós somos Peppa Somos Alívio Cômico Eu acho que a Sakura É mais Alívio Cômico De todos Eu também acho Também acho Com orgulho Com orgulho E depois Vários Trenamos diferentes Trenamentos Com a Zonas Quirk De vocês Diferenciadamente A Sakura Tive que cuidar De um jardim Porque ela Bater na Na planta errada Pra dar A planta cresce Em vez de ser cortada Teve o treinamento De zonas de combate Teve o professor De matemática Que foi legal O professor de matemática Porque eu usei Pra mostrar O background de vocês Então cada um de vocês Tem uma história triste Todos vocês têm histórias tristes São todos E eu aproveitei Para apontar Um pouco da história De vocês E não foi combinado Fazer personagem Emus Só saiu assim E eu percebi Também que as pessoas Gostam de imagens De vocês crianças Então eu tive que Fazer esse episódio Pra isso E deu um trabalho Do caralho Pra achar a imagem De vocês crianças Para menina De cabelo rosa Criança É fácil achar É fácil achar Se não for hentai Acredite Aquela imagem Que eu achei Da Sakura Era um hentai Eu originalmente Tive que editar Mano Hentai não Tô chocada Tô chocada Era um hentai Sabe Hentai não Mas tive que editar Pra ela ficar decente Foi difícil Nossa Caio Deixa que eu acho As imagens Deixa pra Mariana Procurar Foi difícil Algumas Algumas são fáceis Algumas são difíceis Eu gostei bastante Dessa parte Do episódio em si Aí teve treinamento De resgate Teve vários assinamentos Eu não vou lembrar Se aconteceu algo relevante Em todos eles Eu posso Não fala aí Não O do resgate Eu achei legal Também Deu pra Mostrar O que cada um Pode fazer De fato Além do Só tipo Ah Ataca Eu uso tal coisa Tipo A utilidade Dos poderes Não só de Lutar contra os bandidos Foi bem legal Eu não lembro Eu não lembro Eu tenho vários assinamentos Tipo Eu tinha uma listinha De coisas que estão treinadas E tal E antes de falar Do próximo Que é o League of Legends Eu vou fazer um Catconzinho aqui Pra falar um pouco Do B-Sides Enquanto vocês começaram Os treinamentos de vocês Vocês foram treinar Com o Might e tal Vocês foram separados Pra treinar com o Might Porque vocês eram Pessoas tecnicamente Que estavam Visadas Visadas Enquanto isso O resto da turma Foi treinar normalmente Lá nos simuladores Então teve dois episódios Que era o resto da turma De vocês As turmas todas De todas No primeiro ano Pra treinar os simuladores No primeiro episódio Tipo Eu não tinha nenhum Grande plano por trás Era apenas Uma dungeon Que eu queria O pessoal jogar lá Só que O que eu quis fazer No primeiro episódio Foi não dar na cara Que era uma simulação Dizer que era uma coisa De verdade E no final Surpreender as pessoas Dizendo que era uma simulação Que eles acordam Com uma máquina e tal Eu achei que ficou legal E no segundo episódio Foi quando Os planos dos vilões Continuaram Basicamente Já tinha sido divulgado Nesse momento Que a Como fala Que a festa De formatura Não A festa de De abertura dos jogos Esportivos da U.A. Seria num barco Do Magnata Um barco de galo Do Magnata e tal E o Emoção Achou que essa Seria a melhor Momenta De chegar até vocês Porque vocês vão estar Isolados Num barco Tendo o oceano Sem reforços Então Ele teria que De alguma maneira Conseguir chegar até vocês E conseguir de alguma maneira Tomar controle do barco Para isso Ele precisava Veria que alguém Entrasse e controlasse o barco A melhor pessoa Para fazer isso Era o hacker Que era alguém Que já estava infiltrado E alguém Que conseguia Controlar o barco Muito facilmente Então Ele deu ordens Para que O hacker Conseguisse Se infiltrar Numa das alunas Que era a Inori Que é uma aluna Que é um robô também Ela é um humano robótico E graças A quirk Do hacker Ele pode controlar A Inori Então Ele aproveitou Esse treinamento Que os alunos estavam ligados Nos computadores Da UA Para fazer o treinamento mental Para possuir A Inori Então Desde esse episódio Do B-Side E em diante A Inori Não tinha mais controle próprio Quem controlava a Inori Era a magnata Ela estava sendo possuída por ele Ela estava ciente Do que acontecia Ela tinha consciência Mas ela não controlava o corpo dela Ela estava basicamente lá Assistindo tudo Pelos próprios olhos Ela em primeira pessoa Um filme Isso deve ser muito traumático Coitada Essa era o psicólogo Sim Que não seja Que não seja o emoção É Iroito segura ela Até conseguiu O auxílio de verdade E depois De ele se aproveitar Dessa oportunidade Para tomar ela Começou A fase 2 Iroito MVP Contra a emoção Sim Nossa Maravilhoso E basicamente Depois disso Começou a fase 2 O plano Que era Conseguir chegar Até a sala de máquinas Do navio Do magnata Para isso O hacker decidiu Usar o Rayano Então Ele resolveu Usar a Inori Para conseguir Um namoro Com o Rayano De maneira que eles Ficassem bem próximos E fosse fácil De chegar até O controle do barco Do pai dele Ninguém negaria Para o filho Do magnata Chegar no barco Do pai dele E fazer o que quisesse Afinal de contas É o filho do magnata Então nesses próximos episódios Aconteceu toda essa questão Dos dois que gostaram De namorar E tudo mais Eles foram No Namathsui E tudo isso aí Vocês notaram Mas a Inori Ela era desde o primeiro episódio Uma garota Super estabanada Desastrada Que quebrava as coisas E tal No grupo previsório Acho que foi a primeira pessoa Que a Sakura bateu Se eu não me engano Foi Ela foi a primeira pessoa Que eu usei meu poder Nessa campanha Na vida E depois que o Hacker Tomou controle dela Ela virou uma pessoa Super centrada E tal Ela virou facilmente A pessoa mais forte da turma Porque a Inori Tem uma gripe forte E o Hacker É extremamente inteligente E é muito mais Treinado do que ela Ela é uma garota Ele já é um vilão Então ela virou facilmente A top 1 da classe Naquele momento Inclusive teve uma Uma cena Que tipo Ela ficou o primeiro E o E o Como fala O Baba foi o segundo O Baba ficou puto com ela E tal Porque nesse momento E não era mais ela Contra ela mesma E sim o Hacker Confesso que eu nunca Tinha reparado Essa parte Eu fui jogando Todo episódio Eu jogava alguma coisinha Pra dizer que não era ela Sabe Todo episódio Todo episódio Então era Pra ficar dando dicas Pra vocês E deixa eu ver Deixa eu ver Bem Depois Teve o episódio 14 e 15 Que foi o episódio Do Do Flarens Basicamente Tipo Esse episódio Ele foi levemente Baseado Naquele episódio Do anime Em que O Midoriya E a Uraraka Enfrentam O Bakugou E o Nida Naquele competição De Eu acho que era Proteger a bandeira Uma coisa assim Que eram dois times Diferentes Então Seguindo aquela minha Ideia de fazer Algo parecido Com o anime Mas diferente Foi a ideia De fazer O League of Legends Eu acho que a ideia Foi o Max Na verdade De fazer O League of Legends Que eu queria fazer Um jogo De pegar a bandeira Alguma coisa assim E o Max E eu diria Vamos fazer então O League of Legends Que era basicamente Proteger a bandeira Que é a base E aí teve o jogo Vocês acharam Esse jogo Foi muito estranho Muito bizarro É porque assim O que eu achei Foi que Demorou E iria demorar muito Assim Ia levar muito tempo Foram dois episódios Eu acho que a ideia Foi muito boa Mas a ideia Foi boa Foi legal Eu achei que foi Inusitável Foi Principalmente Os itens Quando você derrotava E tinha os itens E tal Eu achei interessante Só que Ia demorar muito Eu acho que talvez As regras poderiam ser melhoradas Tipo a questão das torres Diminuir A quantidade de torres Os mapos Ou deixar ela mais fraca Sei lá Eu acho que O que eu inventei no final Que eu gostei Na verdade Foi a questão De que as pessoas Sem número específico de vida Depois de três vezes Elas não voltam mais Aí eu acho que É o jogo mais interessante Porque às vezes Serão assim Mataram as pessoas três vezes E elas não voltaram mais Sabe Mas eu não sei Se soubesse essa regra Desde o começo do jogo Isso teria mudado muito Seriam mais precadidas Talvez 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 um evento Que nem no ROM Aquele da Blizzard Colocar alguns negócios No mapa Para acelerar um pouco Talvez Se a gente soubesse Desde o começo Que matar três vezes A gente teria focado No combate A gente teria sido Bem mais agressivo Vamos evitar Baku e Como é que chama? Todoroki Todoroki Vamos eliminar os outros Que aí fica Tipo Cinco contra dois Mas a ideia A princípio Não era essa O Caio botou Essa regra depois Para Sim, sim Para agilizar o jogo É que o Caio Tinha perguntado Se não ia mudar Muita coisa Se a gente soubesse Dessa regra Desde o começo Aí eu só dei aqui Uma opinião Do que teria acontecido Ah, mas aí Era só botar Sei lá Um outro mapa No Arena E A Arena Vai ter ainda Eu acho E Nesse episódio Também teve aquela Questão Do meu azar Absurdo Quando eu jogo Todoroki E Bakugo Sempre que eu jogo Com eles Eu rolo muito mal Sempre Eles são bastante Fortes Também Tipo Eles eram Um power level Bem mais alto Que a gente Como que ele morreu Pro sapo Cara É um problema Do meu transformador Se eu falar mal Do dado Já era Fudeu Cara Eles morreram Pro sapo Com as três Vezes E Depois disso Esse episódio Foram dois episódios De Gaflade Se não me engano Foram dois Foi bem um Na verdade Por conta disso Depois disso Teve o outro B-Sides E continua O plano de emoção Qual que era O plano de emoção Beleza Ele já tem O O O hacker Pra se infiltrar E conseguir O controle do barco Mas Como vocês estavam Sob vigia forte Da polícia Dos pro-hero Da organização Da família da Sakura Ainda seria difícil Fazer qualquer coisa Teria muita proteção Naquele bairro Então ele resolve Dar um golpe Pra evitar Que tivesse Muita polícia lá Ele deixa Se capturar No caso Não foi ele de verdade Que deixou se capturar E sim O Coruja Então teve o B-Sides Lá com os alunos Dos veteranos E tal Preparando o baile Basicamente Ir atrás de informações Visitando coisas aqui e ali E ele Criou uma maneira De se deixar capturado Basicamente Então ele se deixou Ser capturado E a partir do momento Que o grande vilão Foi capturado Toda aquela proteção Absurda Que tava sobre vocês Desapareceu Caiu Porque tipo Beleza Ameaça foi eliminada Não tem mais por que Colocar pessoas Seguindo ele Todos os dias Sabe Não tem por que Então Isso fez com que A segurança da festa Fosse drasticamente reduzida E isso foi O que ele usou Pra conseguir chegar em vocês No episódio final Lá Que é a A sessão finale Na sessão finale Não tem muito o que falar Eu acho Ficou bem claro O que aconteceu nela Não sei Se ficou com vocês Eu fiquei Eu fiquei com pena Do pessoal Que jogou o B-Sides Porque eles terminaram E eles Caraca A gente Perguntou Aí ficaram Pô Nem o pessoal Lá Que Principal da turma A Derrotou Emoção Nós conseguimos E tal Aí chega no final É o É o outro cara Mas o pessoal Do B-Sides Na sessão finale Lá Tipo Eles meio que Salvaram o dia também Tipo Foram eles que acabaram Com as coisas tudo Com as defesas principais E teve dois também Então gente Aproveitando que Vocês estão falando De B-Sides Eu queria colocar Que a pergunta Que o Skylover Fez De como é que foi Adicionar os B-Sides Nisso tudo Cairo Cara Assim Os primeiros Principalmente o primeiro B-Sides Foi uma coisa Completamente Que eu posso dizer Foi Não tinha nenhuma Não tinha plot Basicamente A primeira história Dos B-Sides O primeiro B-Sides Jogou Era só Basicamente Beleza Eu vou preparar Aqui uma aventura Divertidinha Para esse pessoal jogar Eu acho Que nível de diversão Foi o melhor B-Sides Que eu fiz Particularmente Acho Era uma dungeon Lá e tal Teve os desafios E tal O pessoal ficou meia hora No desafio lá Mas beleza Então Foi basicamente Isso aí O primeiro B-Sides Foi isso Foi basicamente Usar Criar uma coisa divertidinha Para o pessoal jogar E tal A ideia do B-Sides Sempre foi Não ser uma campanha Tão ligada Intensicamente Com a história Que nem acabou sendo Eu não sei Eu acho Que eu vou revoltar Deixar ela Mais separada Talvez Não ser uma coisa Tão ligada Assim Eu não sei Como eu farei Isso ainda O segundo B-Sides Seguiu para o mesmo Caminho do primeiro B-Sides Só que Como tinha O personagem do Augustelos Aí no final E ele era um robô Eu resolvi Hum Vamos aqui Usar o hacker Para ativar Os B-Sides De sequência Todos eles Eles foram planejados Para se encaixar No plot Já Foram dois Depois desses Eles foram feitos Já pensando Ok Como eu vou encaixar Isso no plot Isso era um pouco Mais planejados De maneira geral Eu acho Que eu gostei De quase todos Os B-Sides Que foram legais Tipo Achei que ficou legal Os jogadores jogando Mas foram interessantes Eu achei que Foi interessante Você dar vida A classe B E a classe C Eventualmente também Foi bem interessante Essa situação Tem a classe do Dolinho também Tem a classe do Dolinho também E tal Cara Me cobrar no Dolinho Porque eu não coloquei ele No baile Cara O que é o Dolinho No baile Eu só queria o Dolinho No baile Mas eu não coloquei o Dolinho No baile Por culpa do Anjo Baradoc Que não fez o Dolinho Culpa de gala Se tivesse também Culpa de gala E o Dolinho Tava no baile Tô brincando E foi divertido Eu acho que o único Beside que eu achei Que não ficou tão legal Foi justamente O que foi mais importante Pra história Que foi o segundo Que foi o que a Inori Foi capturada Mas por questão De falhas técnicas E coisas assim Que não ficou tão legal E tal E tipo Tinha um jogador Que é o Eric Que joga com a gente E eu não sabia Na época Mas ele tem uma limitação A meia-noite Ele vira abóbora E o jogo Foi ali na meia-noite Então da meia-noite Ele teve que sair Falando Eu tô no lugar dele É Acontece Aquela religião dele Ele não pode ficar A partir da meia-noite Do sábado Não sei Uma coisa assim Aí da meia-noite Ele pula Eu tenho que sair Pessoal Ele saiu Aí eu coloquei Para chegar no lugar dele Com a passagem dele Mas E uma coisa Que eu preferia fazer No 2 Que não deu muito certo Também Que era passar Um jogo menos linear Saiu num trem Só que eles podiam Acessar o que eles Quisessem no trem Na hora que eles Quisessem Eles foram linearmente Vagão por vagão Mas foi divertido E foi legal Foi interessante Eu acho Que deu muito trabalho Mas foi um trabalho Que foi divertido No final das contas Vamos ver como será A continuação do B-Sides E tal Eu acho Que provavelmente Será menos ligado Com o principal Com diferentes primeiros Porque agora Os personagens Sem o 4-1 Mas eles são mais fortes O pior Que o primeiro Que foi o dos testes Eu achei mais divertido Do que o que tinha a ver Com o plot Eu acho Que foi o mais divertido Dos B-Sides Na minha opinião Foi o que eu mais gostei De jogar Eu não sei Acho que foi por causa Dos desafios E tal Não sei É Eu acho que foi divertido Aquele estilo de jogo É um estilo de jogo Que eu tenho que copiar Eventualmente pra vocês Mas o difícil É eu pensar em coisas Que parem vocês Sabe Porque eu tenho que pegar As quicks E as pessoas Beleza O que eu posso colocar Aqui pra bloquear Essas pessoas É difícil Se você pensar Em algo Que pare o Fael Eu não sei de nada Me parar É fácil Não É tipo É só Por exemplo Colocar limitações Nas quicks Sei lá Por exemplo Os meus problemas Não são poucos E são bastante conhecidos Então Daria pra utilizar Alguma coisa A respeito disso Vamos ver aí Na segunda fase Lutando contra o seu irmão Como é que você vai ficar Eu vou ficar triste Ó Eu vou colocar outra pergunta Aproveitando O Radamel Quer saber Se o relacionamento Que eu Que o Urei Foi planejado Com antecedência Ou só aconteceu Só aconteceu A ideia inicial Acho que era Pra eles serem amigos Mesmo Tipo É A ideia inicial Era pra ser honesto Se não rolasse Com o Urei E rolaria com outra pessoa O negócio é ter chip Não importa qual Aproveitando a pergunta Katsuro E Por que você escolheu Agora o Tivisivo Cara Que eu acho Não tem muito motivo Sabe Ela era Tipo O que eu imaginei Ela era uma pessoa Discreta Não Caio Caio Você devia perguntar assim O que você viu nela Vamos colocar assim E Eu acho muito legal A ideia dela Cara Eu achei muito bom Ela ser invisível Sempre Aí Só Ela foi no fluxo Tipo Eu acho que O outro chip Que acabou surgindo Foi o Sákubo Que é a Sákubo Também não foi planejada Cara Olha Esse Eu tava vendo Tanto chip Ao mesmo tempo Que eu não tinha Eu não percebia Esse daí chegando Entendeu Aí Foi o Caio Que veio me falar Que a galera Tava chipando Os dois Eu fiquei Putz mano É uma sensacional A ideia Agora eu quero fazer Agora eu quero fazer Porque são duas pessoas Com sérios problemas De personalidade Com sérios problemas Na vida Entendeu E eu acho que Dois de Sunderê Junto Vai ficar muito bom Deixa eu ver O que mais tem Aí O começo do baile A minha ideia No primeiro episódio do baile Foi literalmente Fazer um baile Basicamente Quando todas as questões De baile Teve até aquele Aquele A história Dora tudo segredos Que brigou Que o garoto Tava com ela E tal Então a ideia É dar experiência Full baile Mesmo pra vocês De anime De filme americano Sabe Era literalmente Isso A minha ideia Então O baile Só conseguiu Acontecer De maneira legal Por conta Que nós temos Aqui alguns Apoiadores importantes Entre eles O Fael E o anjo O Baradoc O nosso anjo Da guarda Que fez as roupas De quase todas as NPCs Que fez para o baile Então foi muito legal Foi muito legal mesmo E acho que foi um baile Muito aguardado Porque anuncia Em episódio 4 Não Em episódio 7 E foi só no episódio 18 Que aconteceu o baile Acho que 17 Não sei Foi super demorado O que vocês acham Talvez eu queria Ter brincado Um pouco mais No baile De baile normal Mesmo Sabe Tipo Na questão das histórias E tal Não sei Se ia ficar muito repetitivo Ou não O que vocês acham O que Eu foco Se é para shippar Eu topo tudo É Tipo O baile Foi um episódio Basicamente De baile Mesmo Depois começou A putaria Mas talvez Mais um pouco Não sei É Eu acho válido Eu acho que Tamo aí pra isso Eu sou a favor Contanto que ninguém Mais morre Entendeu Porque eu preciso Parar de infest A galera Falando Nossa O baile Da turma C foi chato Não morreu ninguém Toda Casa do fraco Tem que ter Uns 5 mortes Pra ser bom Exatamente Exatamente É bailes do Outraque E eu tinha Tipo Já tinha dito Que ia morrer Alguém Na cinza final Já tinha dito Há bastante tempo Eu lembro Quando foi Mas foi muito tempo Atrás Eu anunciei Que alguém Ia morrer Na cinza final Do jogo Porque é Tipo de coisa Que eu acho Legal Personagens morrerem Na história E assim Eu já tinha definido Que era o Rayano Que ia morrer Há muito tempo Atrás Foi preliminatória Que eu escolhi o Rayano Por quê? Bem Eu não podia matar Um personagem jogador Porque Acabar um personagem jogador Não dá certo Eu não podia matar Um NPC Que vocês enviaram Porque o personagem de vocês Ia ser estranho Eu ia matar um personagem de vocês E eu não podia matar Um personagem de nós Até posso Mas não ia ser tão legal Matar um personagem do anime Então eu matei O único personagem meu Que eu criei Que foi o Rayano O único personagem que eu criei Que tava na escola É o Rayano Sabe? O único aluno Eu vou matar o meu personagem E o Rayano Por ter aparecido Desde o episódio 1 É um personagem Que criou um laço Muito forte Para as pessoas Também Sabe? Eu achei que Matar ele Ia ser impactante Talvez seja o personagem Mais impactante Para matar Que sobrou Que eu poderia matar Sem muitos problemas Tem Dolinho Gente Ninguém Ninguém ia ficar chocado Com a morte do Dolinho Desculpa dizer isso Mano Dolinho é medonho Ele vai virar inimigo Eu tô falando Eu tenho certeza Que ele é da liga Do vídeo de vilões É então Certeza Que o nome verdadeiro Dele é Voldemort Cara E eu achei muito engraçado Que o Banjo Baradog Tava fazendo todos os personagens Com roupas De baile Aí ele fez Do Rayano E mandou pra mim Aqui tá do Rayano Apesar de que eu acho Que ele não sobrevia esse baile Alguma coisa assim Ixi Estou muito bem Cara Falando de roupa Caio Teve gente que perguntou Não anotei quem foi Mas teve gente que perguntou Se a gente já tem As imagens Ou alguma ideia De como é que vai ser As roupas de herói Dos nossos personagens Eu tenho uma ideia Mais ou menos Do Rayano Ah mas só se mostrar Depois eu coloco na tela O Fael já fez o desenho Pode falar Eu também tenho uma ideia Eu vou manter praticamente tudo Pra continuar com roupa preta e capuz Vai ser só a máscara Da caveira do boi Eu achei que você ia inovar Vestir de branco Não Que isso Preto é vida Mariana Cara Eu quero uma mistura De uniforme De enfermeira E Yankee Sabe Então basicamente Eu vou usar um jaleco branco Com umas calças Bizarra Meio Exército Uma bota gigante E é isso Eu vou colocar um simbolozinho Que é uma caveira Com um esparadrapo vermelho Atrás Em forma de cruz Você já pensou Kyoko Cara não tenho nem ideia Uma coisa que vocês vão ficar sabendo Quando botar a campanha É que quando vocês ganharem De fato O trajeto de herói de vocês Vocês vão ganhar um segundo poder Um device Vocês poderão colocar Poderes que não tem a ver com a quick de vocês No próximo de vocês Não é um poder tão forte Porque é apenas um equipamento Mas é pra fazer Legal Isso é bom Tchau Tchau Vocês podem mandar fazer Quem vai fazer Tem um personagem que faz Quem que é mesmo Eu acho que é o personagem Do Diogo O que fez a Arma da Sakura A boneca Ele fez a Arma da Sakura Ele fez a Arma da Sakura O que fez a boneca foi o outro É um cara que tem poder Da vida a brinquedos É pessoas diferentes Então o que fez a Arma da Sakura Ele vai fazer os de vocês Então é o esquete Exatamente Obrigado Obrigado Eu acho que a Kyoko Podia se inspirar Na roupa da Da vilã de Umbrella Academy Mas eu acho que fica legal Da hora É da hora Sei nem que que é isso Ai meu Deus Antraxia Eu sei que você tá ficando velho Cara Mas Assiste Netflix De vez em quando E no final Dos finais Assim Basicamente Esse final dos finais O combate final Que vocês tiveram lá Com o pai do Hiroshi A irmã da Sakura E o All Might Tipo A gente jogou esse jogo Eu acho que em novembro Dezembro Cara Eu tinha pensado nessa história No natal do ano anterior Eu vi com essa ideia Desse negócio na cabeça De combate final Assim A irmã da Sakura Perdendo os sentidos Protegendo vocês E tal Então ficou um ano Na minha cabeça Da porcaria Nesse combate final Joguei na tela A ideia durei Ah lá Ah lá Eu vi Ficou muito legal Ah é só teste Por enquanto Mas pode ser Que me de bastante coisinha Ah legal Então tipo Foi a minha Foi a Com essa ideia Comecei há muito tempo Então a ideia Era que tipo Um combate Em que vocês vissem O poder Da irmã da Sakura Que ela era Ela era uma Parreira um pouco importante Ela era uma das Parreiras mais fortes Do mundo também Se eu não me engano É isso na Sakura Isso Era uma carreira super forte Então ela tem uma barreira super forte E aí pra ela não saber o que aconteceu Eu ia tirar os sentidos dela Isso era uma coisa que não tinha na história original Da personagem da Mariana Mas eu podia colocar pra dar certo essa questão Eu achei que ficou mais legal Então sempre que ela toma um golpe muito forte Assim ela vai perdendo os sentidos Aos poucos Da que ela desmaia Ela perde o último sentido Que é a consciência Então ficou assim E eu coloquei o pai de Hiroshi Que ajudava vocês a enfrentar os inimigos Pra mostrar que ele é forte também E mostrar como o Numu é forte Que o Numu foi lá E deu um peteleco E derrotou o pai de Hiroshi A ideia era Tipo O pai de Hiroshi Tá sempre lá E ele é o Homem-Aranha O amigo da vizinhança Sempre lá ajudando vocês Em tudo que precisa Então é ele que aparece Pra ajudar vocês Em vários momentos E tal Ele vai lá e puf Então o peteleco cai E também porque eu queria colocar Tipo Todos vocês que tinham ligação A esse forte com o Pohiro O Pohiro tá lá Então num caso Se ele é só o Sakura ou o Hiroshi Mesmo Kioku não tem Katuru não tem Yurei não tem Então eu coloquei Desculpa Caio Pode falar Tão perguntando aqui no chat Se a gente já sabe Nosso nome de herói Você já sabe? Eu sei o meu Anarconurse Cara Não sei Eu já pensei em alguns Mas eu realmente não Parei pra fixar nada não Tipo Tô com medo de no final Acabar virando Yurei mesmo Porque É o que as pessoas Sem imaginação fazem Se o Deku é Deku Né Dani Assim Eu já pensei só Tipo Kami e coisas do tipo Mas eu não faço ideia A Phantom Tem algum nome Mas lembra Lembra aqueles Coisas antigos Do Phantom Acho E aí Que aí mesmo O pessoal vai começar a chamar O personagem de Dani Phantom Que já Chamava eu Eu ainda Nunca vi esse desenho Não faço ideia Como que é Mas tipo Deve ter alguma coisa parecida É a idade Gasparzinho Boa Ninguém vai levar a sério Mano Mas Vou levar a sério András e Peppa Mais ou menos Eu tô Eu tô trabalhando um pouco Na Na ideia Mas Talvez Seja Eu vou Eu vou tacar no chat No chat Porque É em japonês Uuuu Uuuu Não, mas é literalmente Em japonês É literalmente em japonês É literalmente em japonês O que significa isso Peppa É Gossuto É o espinho Fantasma Da hora Ah, pessoal Se vocês tiverem Ideias De Novos personagens Também Cara Tipo Mane pra gente A gente analisa Isso fica legal A gente usa E Kyoko Já sabe o nome Yorui, né Kyoko? Cara Eu tava pensando No último nick Que eu botei Que eu tava Acho que era Eternal Hacking Ah, sim Sim Ou Hacking Eu não sei É porque Não tem muito a ver Com, sei lá Velório, né Mas queria alguma coisa Que tivesse a ver Com música Também Eu acho Que Eternal Hacking É um bom nome Esse personagem Quando você comecei a tocar No lugar do seu avô O Hacking Já é um ótimo nome Sim 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 Hacking é um nome Muito foda Também acho Não pega esse nome O Octavia não O Octavia não Eu vou lembrar Do Gnomo Quando eu chamar O Octavia E no final Teve a última coisa Que eu fiz na campanha Que foi vocês Ganharem o poder Do All Might Você divide o poder Do All Might Em seis E cada um de vocês Ganha uma pequena Pequena porção dele O que vocês acharam Dessa parte? Diferente Mas foi uma Solução maneira Eu acho Com certeza Eu também achei Eu achei nojento Engolir o cabelo dele É Só queria dizer isso Ah, desceu Com a bebeda Que tinha lá do lado Lá na mesa Noã Um vinhozinho ali Mas eu não tava esperando Que você fosse fazer isso Caio De dividir os poderes Eu achei que ia pegar Pra entregar o poder Pra alguém E daí depois A gente ia ganhar Quem ficou sem Ia ganhar alguma outra coisa Porque sinceramente Se fosse o poder Pra passar pra uma pessoa só A Sakura não ia Eu queria Até porque Ia saber que o poder dela Mistura com o Dawn Might Tipo Essa porra Nunca vai funcionar Pra bater em ninguém Mano É mais divertido Dá um soco no mundo É curar o mundo inteiro Eu pensei Um pouco Do que a Mariana Tava pensando Mas do caso Era porque Não tinha muito a ver Com o poder Por exemplo Não tem muito a ver Com o meu poder Não tem muito a ver Com o poder do cara Ah, o Yuri Provavelmente Achar que não ia ter nada Com o poder dele também O Dawn Might Era mais Sei lá Poder físico Força física Sim Superforça É, eu achei que Assim, parando pra pensar Não tinha Essa ideia Do poder original dele Não combava muito bem Com o poder de quase ninguém Aqui Sim Porque se fosse pegar A questão do poder Tipo Eu irei não saber lutar E não ia lutar Na forma física também Porque senão Ele fica vulnerável Ele não ia usar O poder do All Might A sacra não ia conseguir bater Que nem o Caio falou O que adianta você Virar um fantasma Bombado Ah, então Sim Aproveitando Teve a pergunta Do Diabelx Caio No mangá Anime Os poderes De um Eles passam junto Com o One for all Por exemplo Vamos supor Se você É o que a Sakura O que a Mariana disse Se ela pegasse Os próximos Iam ter todos O poder dela juntas Isso vale Pro nosso jogo também? Não, não, não Tipo Ele só passa A experiência de vocês O como vocês treinaram O poder Ele passa Basicamente a dedicação De vocês aqui Sabe Então vocês pegaram A dedicação De várias gerações De heróis Que isso Mexou vocês mais fortes Porque assim Spoiler, tá Spoiler O momento do spoiler Tá por ouvido Se não quiser ouvir Mas no mangá Agora o Deku Tem poder de tipo Nove ao night Diferente, cara E ele tá aprendendo A usar Então ele já sabe Usar o bagulho Lá de sombra Que tá aprendendo Vai ter quinze Poderes diferentes Esse menino Vai explodir Caramba Fim do spoiler E o que vocês Podem fazer também Eventualmente, né O que eu até falo De vocês, eu acho Eu não lembro Se eu falei isso No episódio Que eventualmente Vocês podem reunir O poder de novo, sabe Então a pessoa Que tipo Cada um tem um quinto Poder ao night Vocês podem passar adiante Passar pra outra pessoa A gente faz uma transinha Um tererê Com os cabelos de todo mundo Eu sou essa pessoa, mano Então a ideia é mais ou menos essa A questão é que Vocês pegassem Poder ao night de uma vez só Vocês iam ser explodidos Igual aconteceu com o Deku Quando eu tô usando Poder ao night Sem saber treinar Então foi mais ou menos isso E vocês já se machucam Usando Poder ao night, né Então a Sakura Vai ter que curar muito mais As pessoas agora Porque eu tava acostumado O Yurei Foi muito complicado Pra ele usar O poder do night Tipo Teve uma hora Que eu decidi parar de usar Porque tipo Eu não tava conseguindo Ficar em pé Cara Mas ainda bem que você usou Poder ao night Pelo golpe que você deu Não, o último golpe foi O primeiro Não, o primeiro Você matou o vilão Mais forte Que tinha lá Que ia dar muito trabalho Pra vocês Era o que entrava De parte Ele tinha um campo De energia mental Então só de aproximar Dele Você tava andando Normalmente E aí você tava até E o Yurei Porque o Yurei Provavelmente Ele não tá em defesa Sinceramente Só físico Então ele Era muito forte Aquele vilão Então vocês Mataram ele Com um golpe só Aí sobrou O cara Que entra debaixo Lá do coisa E o rápido É Acho que foi isso Que sobrou Eu não lembro exatamente O que era Mas era por aí Beleza No final Do episódio Teve a morte Do Rayano Que você já Comentou E teve O Emoção Sendo morto Pelo irmão do Fael Porque O irmão do Fael Não quer que ninguém Toque no irmãozinho dele Apenas ele Então como emoção Tava focando O irmão do Fael Ele foi lá E matou a emoção Isso vai ter Comprecuções Na Liga do Mal Provavelmente Pode falar Eu não sei se você tá muito feliz Com isso não Então provavelmente Vai ter repercussões Na Liga do Mal Porque tipo Matou a emoção E tal E quando voltar A campanha Vai ser muita coisa Na Liga do Mal Basicamente Eu acho que o valor Do Rayano Vai ser no primeiro episódio Da campanha Inclusive eu já pensei Uma cena pra Sakura Eu acho que Eu tô pensando Num desenvolvimento De personagem pra ela Em relação Como é que ficou Isso do Rayano Porque Eu Do meu ponto de vista De como a personagem Funciona Ela vai ficar muito Ressentida Do tipo Eu não devia ter saído Do barco Naquela hora Eu devia ter me assegurado Que tava todo mundo Bem antes de sair Então eu vou tentar Fazer Um desenvolvimento De personagem Com ela Nesse sentido Do tipo Ela vai se colocar Pra sempre ser Quando possível A última pessoa A sair de campo Eu quero fazer Uma cena No velório Do Rayano Com isso Depois todo mundo Foi embora Conversar com o Pum Porque aqui a gente É gótico Aqui a gente É gótico Aqui é Boku no Hero Dark É uma coisa Eu achei muito engraçada Muito Cara Eu entendi No último episódio De Boku no Hero Lá no YouTube Tem alguém que comentou Ah a história Tá meio bobinha Tinha que ser mais séria Mano Eu acabei de matar Um personagem Eu sei Nossa mano Matou o personagem A menina Tava sendo controlada Que era a namorada Dele Deu um fora nele Na hora Tipo Não Meu Deus O cara Chegou no último episódio Pra falar Que a história Tava meio bobinha E parar de assistir Eu não sei O que ele fez Sabe Tipo Bem Eu acho Que eu acabei De falar tudo Do plot Que a gente Falar Se ficou Algum buraco Que vocês entenderam Aí E agora Acho que Óbvio Para a pergunta Geral Precisarem perguntar Estamos aí Deixa eu ver Alguma Ó É Vocês já pensaram Em vez de tirar O deco da história Deixar ele como fã E etc e tal Colocar ele como Alguém que pudesse Ser um herói Tipo um batman Que pudesse aprender Arte marcial Ou alguma Segunda opção Eu por exemplo Tava pensando Que ele ia virar Algum tipo de jornalista Especializado em heróis Porque né Eu acho que ele Iria pra ir Talvez eu ainda Tentasse ajudar Os heróis De alguma maneira Da maneira Que ele consegue Tipo Ser um herói Mesmo Sem poderes Eu acho que é bem complicado Ele vai conseguir Um estágio Na Supers Interessante Provavelmente É Super Ah Achei que era Super Hero É Supers Interessante Na verdade A lista O melhor foi o Zap Zap E o Shinsung Ela vai saber Quando começa A segunda temporada Cara Eu vou tentar Marcar Esse mês Se eu vou conseguir Naquele peito Da gente do pessoal Eu vou tentar Marcar esse mês Ainda talvez Se for possível Senão Um mês que vem Em relação Dos NPCs Da Turma B Eles vão ter Alguma participação Importante na história Cara Eu não sei te dizer Eu acho que Eu acho que a gente fez Dos Besides Agora Que A gente colocou Lá Tipo Eles interagiram Com o plot Talvez eu faça isso Menos na próxima temporada Porque vai ser mais difícil Fazer isso agora Vai ser mais difícil Fazer agora Mas eles vão ter As histórias deles Sabe Tipo O que vai ter Besides agora Vai ser o treinamento Dos heróis Com os Do estágio Lá E tal Então dá pra fazer As histórias deles Mesmo Eu acho que Esse arco da campanha Agora que deve entrar Que vai ser arco de torneio Estágio Essas coisas Eu não sei se tem Muitos vilões Ou coisas do tipo Que acabem Tendo uma interação Tão grande Talvez a gente consiga Colocar o pessoal Do Beside Pra poder interagir Com os personagens principais Algum dos jogadores Do personagem Pra jogar no Beside Junto com eles Por conta de estágios Ou até mesmo É isso eu acho Que vai rolar mesmo Quando você fazer estágio Isso vai rolar Eu acho que pode ser uma coisa legal Sabe A gente começar assim Até porque tipo Questão de plot mesmo Eu não sei exatamente como Que vai ser Questão de vilões Imagina galera Imagina Imagina vocês Jogando com a marinha Tomando porrada Passada na cabeça É o sonho da maioria Do chat Principalmente quando o Caio Foi pesquisar a imagem Da personagem Inclusive a questão Dos estágios O pessoal mesmo Mandou ideias De estágios Pra gente fazer De instituições E coisas do tipo Que eu acho Provavelmente vai ser Bastante aproveitado No jogo Inclusive eu não sei Que estágio Que eu vou fazer Até hoje Pra te falar a verdade Hospital Com a Hillen 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 Eu acho que você tinha falado Você não vai fazer estágio Você não vai fazer residência Eu acho que você tinha falado Que você queria fazer Com o Magnata Se eu não me engano É então Eu estava pensando Em fazer com ele Mas sei lá Uma mórbido Que caiu no bolo Não sei se quer mais não Ah uma coisa Que cara Foi contra os meus planejamentos Que eu achei Que teríamos Uma Kyoko milionária Na história É verdade Eu estava esperando Que eu fosse aceitar O dinheiro do Magnata Até hoje Até hoje Eu lembro desse cheque Cara Eu estava Deu uma dor no coração Assim Eu imagino De ser rico Pelo menos No jogo Eu imaginei Eu imaginei Que você ia aceitar Sabe Eu achei que ia ficar legal Mas eu ia aceitar Eu falei Deixa o pessoal Eu ia Tipo Eu ia pegar o dinheiro Eu ia dar parte Para a instituição De música E tal E o resto Ia ficar comigo Ia dar uma parte Dez reais Eu ainda Eu ainda ia mandar Assim Ó O pessoal não quis Mas Pode deixar a parte Deles comigo E você com a cabeça O tempo todo Queimando Então Ainda sobre Desenvolvimento De personagem Eu queria perguntar Para vocês Como é que vocês Estão pensando Em desenvolver As quirks Ou para qual lado Vocês estão pensando Em desenvolver Personagem Como é que vai gastar XP Vai ser gastar XP Em quirks Vai ser gastar XP Em outras coisas O que vocês vão fazendo Eu não queria gastar Tipo Ficar Criando Mais E mais Porque assim O poder que eu tenho Eu poderia fazer Coisa pra caramba Só que Eu não vejo Muita É Uma coisa Que nem o File Uma coisa Que você tem que pensar É que você não tem que Essa crítica Pô Apontos com o Atrás de vocês Isso é uma coisa Que é legal Vocês lembrarem Sério Sim É Bom Eu estou pensando Em tacar Mais skill Ser uma bola de skill Já que skill é barata E Eu ainda estou pensando Em como eu vou fazer Porque eu estava Com a intenção De fazer um golpe Finalizador Como é a ideia Do mangá Não sei se já chegou Nessa parte do anime Ainda não Já Já chegou sim Não No anime sim Então tá Então Eu estava pensando Em algumas coisas Mais ou menos assim A parte do finalizador É depois do torneio Não é? Sim É o treinamento De quando você vai virar Herói de verdade Tirar a licença de herói Isso Isso Aham Aí desenvolvimento De personagem Eu basicamente Vou continuar No caminho Que eu estou vindo Até agora Né? Ah Acho que sou eu Ah Então eu não sei ainda O que eu posso fazer E o que eu devo fazer É A princípio eu estava Com uma ideia De continuar evoluindo A quirky do Herói Para ela evoluir Para uma coisa mais Tipo Hoje em dia ela é fantasma E ela evoluiu Para uma coisa mais Relacionada Tipo Pottergeist Ou coisas do tipo Mas eu ainda teria que ver Como seria isso De uma maneira Que eu não fico Muito quebrado No jogo E coisas do tipo Sobre a questão De aprimoramentos Da Da uniforme Do personagem Uma coisa que eu estava pensando Era Poder Tipo Ter uma espécie De visor Capacete E coisas do tipo Que tentasse proteger Ele um pouco Com relação As coisas Que o Herói Ele sabe que são pontos De fracos dele Que são em relação A ataques Que afetam os olhos E a visão dele E É uma das poucas coisas Que tipo Realmente ainda deixam Ele bastante vulnerável Eu estava pensando Muito O que eu ia fazer Por enquanto Eu estou gastando Em equipamento Porque eu acho legal Mas eu estava pensando Se eu evoluía O quirky dela De alguma forma Não Porque por enquanto Ela só cura Com a energia cinética O Caio deu a ideia Que ela poderia Começar a curar Com outros tipos De dano Por exemplo Eu podia usar Um flamethrower Por exemplo Tacar fogo Nas pessoas Aí você tem tipo Cura ao longo do tempo Não sei como é Que isso ia funcionar Mariana Fisicamente falando Energia térmica É energia cinética É energia cinética Exatamente Então É um pulo Eu deixo a pessoa nu Pegando fogo E sendo curada Exato Mas eu ainda Eu ainda não decidi O que eu vou fazer Ainda estou pensando Só um minuto Que eu vou parar Um gato Beleza Alguém tem mais alguma pergunta? Você não falou Com um grupo bem equilibrado De maneira geral Vocês tem duas pessoas Que causam bastante dano Que é o Yurei E o Hiroshi A Kyoko Que é uma defesa muito boa O Katz Que tem uma defesa muito boa Também Consegue causar algum dano E a Sakura Que é a cura vocês Sabe? Que ficam equilibrados De maneira geral Só aumenta Atributos Alguma coisa Tipo Roleplay Tratamento Algumas skills Tipo Vocês querem Tem algum NPC Que tem na história Que eu não dou atenção Que vocês querem Que eu volte Atenção Eu gostaria de vocês Ela apareceu mais mesmo Foi no episódio Do jogo Futebol americano Eu gostei pra caramba Da ideia do personagem E da personalidade Eu acho que não preciso nem dizer Ah eu gostei Eu gostei muito Da irmãzinha do Peppa Ela é sensacional Ela é muito boa O Peppa tá morto por fora Ela tá morto por dentro Ela é maravilhosa Ela tem poder Eu não sei Ela tem poder sim Ela tem poder Ela tem algumas fraquezas Bem específicas A maior parte dos poderes A maior parte dos poderes Dela acabam sendo Como é que chama? Acabam sendo meio que Relativos a voz dela também Mas não são exatamente Poderes sonoros A ideia é que ela tem Dois settings de pulmão E por causa disso Ela tem um pulmão pequeno Por isso ela não gosta De exercício Ela se cansa muito rápido Bem nossa Bem boada Olha Eu queria Eu não sei Eu não tenho do que reclamar Dos NPCs não Que apareceram Tô muito satisfeita Mas eu queria ver Mas eu queria ver um pouco mais A priminha Da Sakura A Little Sister Que ela adotou E o O dono da loja O dono do café Porque eu acho muito engraçado As interações deles dois Eu acho ele muito engraçado Eu adoro a falta de dignidade Eu não sei Eu acho que os personagens já estão aparecendo Com uma frequência boa E eu não sei Eu tenho um pouco de medo De colocar a Kyoko E a garota na mesma sala E da Rui Ah aquela do É Mas foi águas passadas Cara Já foi resolvido Puxando na faca né Não Mas então Tipo Mas os personagens estão legais Eu não sei Tipo Se traria mais Coisas ou menos coisas Os personagens Que estavam relacionados Mais à oficina De concertos do Yurei Eu acho que eles acabaram Querendo ou não Ficando um pouco pra trás Mas Tipo Querendo ou não O Yurei acabou Tendo outras coisas pra fazer E acabou tendo menos tempo Pra ir lá também Então É normal É o personagem Que era o seu irmão mais velho Digamos assim Entre aspas Tipo Eu posso dizer de volta No último episódio Mas Ficou perdido assim Nos últimos episódios Mas é difícil mesmo Mas tem personagens Eu acho Por exemplo O pessoal quer fazer Os trágicos Sim Tem bastante gente pra aparecer O pessoal mais dos Nos bastidores ali Que mexe com os equipamentos E tal E você Caio Que NPC que você gostaria De dar mais atenção Nessa próxima temporada Não sei dizer Realmente não sei Acho que o Caio gostava Da emoção Mas ele já morreu Entre aspas Eu não sei dizer Qual NPC que eu quero Aparecer Minha dificuldade é Manter um certo equilíbrio Com os NPCs É difícil assim Sabe Qual vai aparecer E qual não vai Tem muita gente Eu antigamente Eu tentava fazer Os NPCs da classe B E se aparecerem mais Na história Do que Até lá onde aparecem Mas se eu querer Obisides Eu meio que deixei Eles aparecem No obsides Sabe Aparecem agora Mas não são tão relevantes Na campanha principal De que aparecem no obsides Atualmente eu não sei Eu quero fazer Algum comeback De alguns profissionais Que eu achei Que ficaram legais Por exemplo A Hitomi Que é a minha linha elétrica Lá Que aparece no 2 ou 3 ou 4 Aquela fantasminha Armando Peppa Lá A prima do Peppa A tia do Peppa Acho que é tia Acho que é tia Tia do Peppa Quero que apareça Mas eu não sei Tem alguns NPCs Que apareceram Que ficavam legais E foram meio que esquecidos Que talvez eu voltei a aparecer Mas eu não sei É difícil você Tipo Fazer todo mundo aparecer Muitos personagens Muitos personagens Sim Imagino Imagino o Trump Que foi pra arrumar Todos esses personagens Você falou que você tava Soterrado em NPCs É tipo isso mesmo Você tá soterrado em NPCs São que? Uns 40 NPCs ou mais NPCs NPCs não faltam Ainda tem coisa Que o cara Não deve ter nem feito Tem duas salas cheiras Tem duas pessoas que mandaram Mas e os vilões? Os vilões já estão definidos? São cinco Já estão definidos? É um grupo grande? Eu diria que os principais Eu tenho algumas ideias dele já Sabe? Mas os vilões Bostinha não Os bostinhas não Apareceram The Flyers De maneira geral Mas os principais Já estão aparecendo Por exemplo Um vilão que apareceu Na primeira temporada E ainda não apareceu Na segunda Mas vai aparecer É o cara que matou A mãe do Hiroshi também Um vilão lá Que matou a mãe do Hiroshi Ele vai voltar Para a segunda temporada Eventualmente É um cara com uma espada Lá Vai pegar pesado No Hiroshi O Ibrahi está perguntando Se você pensou Que a sua jogada De marketing De fazer a galera Enviar os NPCs É lá tão certo Cara No começo Eu fiquei expor Ninguém Cai Eu acho que caiu aqui Cai Acho que caiu Três Voltou 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 Beleza Tem que A transmissão ainda está parada Mas Em algum momento Ela volta Espera voltar Eu vou voltar a falar Está voltando Eu acho Já está enviando dados É A net não é muito estável Mas Eu acho engraçado Que o IR é 2000 Assim, né O bug do milênio Voltamos Acho que voltamos Caiu, mas voltamos Caiu, mas passamos bem Então No começo Eu fiquei meio triste Porque a ideia inicial Era que mandassem os NPCs Para eu usar Na prova de abertura Porque tem um monte de gente E lá dá para colocar um monte de NPC Mandaram três personagens Para mim Esse primeiro dia Que era o Nifron Que mandou o Nifron O Spupuki Que mandou o Gasga E o Gustavo do Ainuri Eram só três personagens Que eu tinha Então Três, mas o que Só que tipo Beleza Na época A gente era pequenininho Ainda nem assistia a gente Então Não tinha muita gente Mandou o NPC mesmo Aí depois Todas as três pessoas Que assistiam a gente Mandaram o NPC Basicamente Aí depois Começou a surgir o NPC Surgiu o NPC Surgiu o NPC Chegou o momento Meu Deus Tenho que parar com isso Eu não aguento mais Sabe Mas foi legal Foi divertido Eu não imaginava Aqui ter tanta gente Assim Realmente não imaginava E o pessoal Continuou mandando Sabe O pessoal continua mandando É Bizarro Ah, mas isso foi um jogo Que tipo Querendo ou não Ele foi Foi bastante divertido De jogar E imagino que deve ter sido Bastante divertido O pessoal assistir também E eu acho que ver O personagem que o pessoal Criou na tela Eu acho que tipo Deve ser bastante legal Assim, sabe Sim, sim Não sei se pra vocês Que jogam É legal ver os NPCs Não sei se tipo É Que eles fazem pequenas pontinhas Na parte do tempo Raras são NPCs Que são realmente Relevantes pra história Talvez a Inorin O único que foi realmente Inorin Talvez o Corotinho que abraça Também foi Eu acho legal Ver a interação deles Com eles mesmos Ou com alguém Assim Eu ficar com um plateia Às vezes E olhando eles Interagir Eu acho legal Também Eu acho que eles eram Fazendo vozes diferentes É isso que você pode fazer Cara, eu sou apaixonada Por todos os NPCs Que mandaram Eu acho que A galera do chat Criou a nossa UA Sabe Sim Foi uma UA Muito legal E eu quero que todo mundo Seja amigo pra sempre Depois da graduação Se encontre trabalhando Sabe Imagina Imagina Aquelas festas De Ai não Dez anos de formatura Volta todo mundo Se encontrar Que coisa maravilhosa Tipo Todos os personagens Que o pessoal enviou Eles vieram pra acrescentar Realmente o jogo Tipo O jogo Não seria a mesma coisa Se não tivesse esses personagens Então tipo Foi uma coisa muito legal Sabe Eu queria fazer uma pergunta Pra galera do chat Agora Galera do chat O que que vocês querem ver Na segunda temporada O que que vocês estão esperando Aí da segunda temporada Façam o X de vocês Boa ideia Façam o bolão Aí de vocês Do que que vai acontecer Chips Lágrimas Olha lá Que episódios Mano Não posso gritar Porque já passou Agora Com o domínio Mais do meu coração Aproveita aí Que episódio Vocês querem assistir Eu acho que essa luta Vai terminar em abraço Vai Porradaria Em abraço Porradaria Em efetivo Em abraço A gente se abraça Eu peço desculpas Ele ganha Chips de quem cara? Aproveitem pessoas É a hora que a gente tá aqui Pra ouvir vocês Por exemplo Eu não ia fazer Chip com o Bacubo Mas quando vocês colocaram Eu achei a ideia muito genial Porque são duas pessoas Muito explosivas Cada um do seu jeito Vai ter Entendeu? Inclusive Eu já tava até falando Com o Caio Caio É o seguinte Vamos pensar já Nos chips Nos poderes dos filhos O Caio mandou assim Ah, tem que ser alguém Que pule explodindo Só que as pessoas Ficam peladas Mas eu Fechou É isso aí Chip Hiroshi Katsura Foi o... Estava que nem aqui Pra responder, não? É que tem umas cenas De chip dos dois Que os dois Estão sozinhos Sempre que eu sou aqui Não, cara Pior que As frases que vocês soltaram Incentiva muito também Eu não lembro Que frase soz Lembra? Não lembro Pô, não vou lembrar Mas isso aí é alguma coisa Tipo, bem chipador Tipo, sei lá Isso me faz lembrar Esse negócio de chip Baculo Me faz lembrar Aquele episódio Que a Mariana tomou dois tocos Pra antes de... Mariana não A Sakura tomou dois tocos Antes de chegar Não, eu vou comer a sombra Não, eu vou comer a sombra Puta, como é que fala isso? Foi muito bom Isso aí foi o chat me jogando no chão E decidiu que... Como é que é que o Ebert fala? Fiquei humilhada Me sinto humilhada Tipo, eu não sei se é cada um dos spoilers de coisas que eu tô esperando fazer Não sei se vai ser nessa temporada, mas ideias que eu tenho aqui pro jogo Vê se eu falo Não sei Não sei Eu também não sei questões de ideias Mas eu também não sei se... Fala uma Fala uma Fala uma Que a gente descobre Tipo, uma ideia que a gente tem... Todos os jogadores tem essa ideia também Não sou só eu ou não A gente já falou isso há muito tempo atrás É ter um episódio Em que os jogadores são transportados de alguma maneira Não sei ainda como Pra um mundo de fantasia medieval Ah, é verdade Uhum E cada um ia ter uma classe Alguma coisa assim, né? Isso, isso Aí, tipo, eu imagino A minha ideia é nós vamos fazer assim Tem alguém com poder, tipo, sei lá Sword Art Online Vem vocês num joguinho, sabe? Num jogo de RPG Já põe ele de velho A gente estaria basicamente jogando aquela engine Muito bom, muito bom Tem um personagem da Marvel De algum desenho da Marvel Que ele cria uma realidade, né? A minha ideia... A minha ideia é que a gente ia ser uma realidade É mais uma espécie de, sei lá Sonho coletivo, alguma coisa assim Eu vou ser Bárbara Já falei E você E vocês vão ter que Zerar o joguinho pra sair, sabe? Dessa coisa Como assim, cara? Você vai ser um bárbaro Que for os outros na porrada Não, eu vou dar dano Eu vou dar dano É o meu sonho É o meu sonho E eu posso dar dano se eu quiser Eu tenho uma pergunta Em relação aos episódios A gente vai ter O episódio de Filho 1 Da viagem da turma Dois episódios da praia? Com certeza Com certeza Tem um pessoal que tá sentindo falta dos pais da Kyoko Eu não acho não, cara Eles foram viajar, voltaram Cara, uma das minhas sonhas mais engraçadas que eu tenho É a mãe da Kyoko virando pro Katsuro Ioni, seu cabelo sempre foi freio É Galinho Freio quer ver o triângulo amoroso da Toru Da Katsuro e da NPC Lobisomem de Marinês Cara, eu tô muito tentado a chamar isso Pra interpretar a pessoa A renda aí alguns episódios Porque é muito engraçado Cara, foi genial aquela ideia Foi genial Ficou muito suado Lobisomem invertido Foi maravilhoso Foi maravilhoso Eu tenho medo dela Quando ela apareceu lá Mais alguma pergunta? Mais alguma aspiração, gente? Alguma coisa que vocês queiram ver? É, tem que ter o repeteco do karaokê Tem que ter o repeteco do karaokê Que foi muito bom aquele episódio Não Você fez o personagem que canta, um traque Mas eu não canto Ela canta A mesma coisa que se eu tivesse feito o cara que controla o tempo Eu não controlo o tempo É hora de jogar A gente começou a treinar Também acho Começa a assistir uns episódios aí Aquele bagulho lá do SBT Que as pessoas vão cantar Devoice? Caraca, devoice é globo, não é? Devoice? O que é isso, mano? Não, homenagem ao raiano, né? Tem que cantar uma música de homenagem ao raiano Posso dizer que esses dois desejos aí Do Diabelix e do Cicerix? Bom acontecer isso Era pra ser só um no shot Agora eu vou ter que cantar Eu me recuso a cantar Faroeste Caboclo Porque vão ser 15 minutos de episódio até terminar a música Não vai ter um episódio de Faroeste Caboclo? Não, o Ibarri Ele quer me ver cantando Faroeste Caboclo Não vai, entendeu? 15 minutos de música não dá É que ele se fala Faz um solo aí do Dream Theater Não vamos Eu quero dizer que eu acho que eu zoei o jogo do Ibarri hoje Ele falou que ele tinha jogo de RPG Bem na hora da live stream Eu falei que é só no jogo Ele tá aqui Tá tomando o jogo de RPG dele Pra nada Isso aí O pessoal lá joga 50 mesas Uma semana Isso foi uma coisa muito legal Que ele trouxe pro canal Tipo A criação do fundão Nossa Eu achei muito legal vocês criarem Se reunirem pra jogar E tipo Criarem um grupo E tá todo mundo jogando Sabe Eu acho que tipo Um dos objetivos do canal Acabou sendo cumprido Que é tipo Estimular mais pessoas a jogarem E isso é muito legal vocês se reunirem Só do fundão tá de parabéns Cara Sério mesmo Eu achei a ideia de vocês sensacional E a realização também Sim É por isso que eu falo É a melhor turma É a turma do segundo grau Que todo mundo tem mentido Mas não teve Entendeu? Apenas agora E algum drama de adolescência Que vocês querem que eu coloque na história Tipo Lendo baile Coisas do tipo Que eu não coloquei Drama de adolescente É Tipo Alguma historinha de adolescente Que vocês querem ver explorado No mundo dos heróis Quem vai virar vampiro? Quem não vai caçar o vampiro? Quem vai ser o vampiro Que brilha na luz do sol? Aquele episódio Caça o Fantasma Por favor A personagem de Marinês Vai adorar Matar o vampiro Que brilha no sol Poxa É uma boa quick Coloca mais Fantasma Já tem a Statia do Katsui É uma boa ideia Galinfrey É a reunião dos professores Falando mal dos alunos Reunião de pais e mestres É Isso vai ter muita gente Faltando Pois é Mas o Yurei Por exemplo Gente Eu esqueci o nome do professor Eraser O Eraserhead Vai ser professor E Vai fazer a participação Do pai adotado Ele vai querer não Eu acho É Ah porque tipo Eu tenho a impressão Que metade dos NPCs Também tem Tem tragédias Na família Assim Que só enviou Sabe É quase um orfanato Aquela escola Eu confesso Que eu não considero Muito o background Que o pessoal manda Pra mim Sabe Dos NPCs deles Pra falar a verdade Tipo Vai Vai influenciar a história A maioria deles Tem 80 NPCs E a maioria deles É orfan Então não Não é Chiquitito Isso é jogando Gente É bobo É academia E se explicar o episódio Do karaoke A gente cantou A gente cantou Chiquititos No karaoke Não Não Mas Chiquititos Não tinha um monte De musiquinha Tocando Pessoal dançando Eu lembrei De alguém Eu lembrei De alguém Que deveria aparecer A velhinha Nossa É verdade É episódio musical Cara Tem um episódio De Bucky Caça a Vampiros Que não tem que falar De frágios musicais Eu gostaria De começar Um RPG É assim Cara É ser muito divertido Mas é muito difícil O pessoal Só fala cantando Aham Nossa Eu já vi Pior que eu já vi Um stream Só fazendo isso Mas tipo Cara Tem que ser muito bom Pra fazer umas coisas assim Eu não tô nesse nível ainda não É difícil Mas vai legal Eu tenho um trauma Onde você Me lembra Aquelas séries Aqueles filmes De Música High school music Essas coisas Beleza Eu acho que Vou abrir espaço Pra quem quiser Mais alguma pergunta Alguma deliberação Mais um pouquinho Depois a gente já Já encerra No mundo real Já são quase 11h30 Em Manaus Ainda são 10h30 Mas no mundo real Já tá Próximo da meia-noite Alguém aí Tem mais alguma coisa Que quer falar Alguma deliberação Algum desejo Um comentário final Eu tenho uma pergunta Pra cada um de vocês Acho que é legal Qual é a cena favorita De cada um de vocês Na campanha Até agora Tem que ser do personagem Ou Da campanha No geral Eu falo por ordem Ou vocês querem falar Pra vocês lembrarem Eu tô pensando É que pra mim Tem mais de uma Mas eu Uma das minhas cenas Preferidas Foi o O diálogo do Coruja A última cena Lá Dele Dele no Teatro Coisa do tipo Teatro da escolinha Ele tava preso A câmera ia Pra ele Ele tava preso E daí Ele tava Citando Acho que era Hamlet É Pra mim É uma das minhas Cenas preferidas Eu concordo Tipo A parte do De explicando O porquê Que ele tava fazendo Isso depois Eu achei bem da hora Também Da historinha dele Pra mim Eu acho Que o final Da minha tia É Nossa Cara Todo episódio Todo episódio Do festival Foi muito bom Esse episódio Inteiro Foi muito bom Cara É difícil escolher Uma cena Aquela cena De ressurreição Da Sakura Com o Yorei Cara Tipo Foi muito foda Tipo Tirando a parte Desnecessária De tipo Ah Você tá vendo Metade do Yorei De lado Mas Tipo Inclusive Gente Assim De coração Desejo Que vocês Morram Todos Um de cada Vez Pra eu Poder ver A cena De ressurreição De vocês Também S2 S2 Mas achei Que ficou Muito legal Essa cena Também Uma das minhas Preferidas Tá bom Pessoal Eu ia dar boneca Da Kiyoko A Sakura roubando o kill do gigante no começo Sabe No primeiro Pervilão Lá Giant A Sakura A Sakura matou muito os boss Foi ela que derrubou o barão Lá no episódio do League of Legends Eu quero dizer que a turma da engenharia me odeia E se for ter uma revolução das máquinas Eu sou inimigo número um O Ibrahim fez pergunta Respondi Ok Basicamente eu vou Eu vou Perguntar se eu vou entrar no chat Depois A gente tem Quem não sabe Né Seu uso no Discord E de vez em quando A gente entra lá no Discord Pra conversar com as pessoas Depois de algumas stream E eu vou ficar um pouquinho lá Principalmente no jogo de Boku no Hero Tormenta Nos outros a gente acaba Terminando tarde E a gente vai acabando dormir Durante a semana Mas Eu vou entrar um pouquinho lá depois No lobby No lobby No Como é mesmo? A gente tá lá Tem tempo que eu não sei Fala pro meu Obrigado Tem tempo que eu não entrava Então eu devia entrar um pouquinho lá sim Mais alguma pergunta Mais alguma coisa que vocês querem falar Ou podemos parar Qual por assunto A cena preferida, Caio? Cara, às vezes você fala Todas as boas Eu gostei muito dessa cena Do 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 Coruja Foi muito boa Eu gostei muito da cena Do avô da Kyoko Achei muito boa também A cena do violino lá A praça da música A música foi uma coisa Outra cena da Kyoko Que eu achei muito foda Foi quando a gente descobriu Que a moção tava na casa dela Tipo, ficou todo mundo assim Pera, como assim? Tipo, nossa Tipo, foi A cena do violino até hoje Que mostra Aquele desenho daquele quarto Já entra a música Na minha cabeça Matou o Caio Não morre, Caio Deixa eu ver Tem várias cenas E tem essas engraçadas Que eu achei muito boas também Tipo, é difícil de dizer Tipo, essa cena Eu não tava esperando Daquela sombra Aquilo me jogou Os treinos com o pai do Hiroshi Foi engraçado Mano, aqueles moleques São do capeta O pai do Hiroshi Dançando igual o Terry Crews Teve muita cena Com o pessoal da cafeteria Que eu gostei muito Que deu pra mostrar Uma proximidade legal Entre a Sakura E esses NPCs Que acabaram virando Uma família adotiva pra ela Eu fiquei muito satisfeita Com como a coisa saiu, sabe? Sim E eu acho que assim O grupo é lindo Todo mundo é, sabe? Virou assim Uma família que Eu quero Todo mundo continue Filho, neto Eu já faço na minha cabeça A projeção assim Das próximas gerações Vou responder aqui Um novos tela Pode falar, pode falar Depois eu falo Não, é porque a família Da Sakura é grande, né? Ficou o que? A irmã O irmão morreu? Não, a irmã tá viva Não, porque ela tinha Um outro irmão, né? Não, ela tinha um primo Prima, né? Aí ficou só a irmã dela Não, nossa Eu faço muito NPC Coitado do cara Tem a irmã Tem a mãe O pai Tem a avó Tem o primo Que é o irmão desse primo Que morreu Que tá vivo Não necessariamente Todo mundo vai aparecer Mas Eu acho que o pai Não vai aparecer Porque eu acho que não tem Imagem dele Mas já apareceu A irmã Já apareceu a avó A mãe Já apareceu o primo Versão pequena Versão criança A mãe da Sakura Apareceu no hospital Eu lembrei Eu lembrei de uma cena Agora Porque Era do início Da Foi bem no início Da sessão O Caio tava Interpretando alguém Estavam lutando Era o primo E a irmã Da Sakura Acho que sim Era os dois primos e a irmã Acho que sim Foi antes do acidente Quando o Caio começou A cena Eu fiquei tipo Eu fiquei pensando Cara, quem é Quem são essas pessoas Ah, sim Eu sempre faço Uma cena No começo Ou no final Do episódio Com coisas fora Da cena Eu acho legal Ficou muito anime Eu achei bem legal Deixa eu responder O que o Celso perguntou Falar sobre o Izala O personagem do Ricardo Tipo O Ricardo Ele jogou o cliente No começo da campanha Mas ele teve que sair Por conta de Ele tem uma namorada E a namorada não gosta Que joga RPG Todo final de semana Porque ele quer sair com ele Eu entendo Ele acabou Tendo que sair da campanha Por conta disso E o personagem Era legal também Tipo Tinha uma história Muito dark Inclusive A história da família dele A família dele As pessoas Elas tinham Duas tipos de quirks A primeira É que a pessoa Nascia com um objeto Ou como um animal Ou como alguma coisa do tipo E a segunda É que a pessoa Podia se fundir Com um objeto Animal Ou coisa do tipo Então o dragão Era o irmão dele Só que o irmão dele Tipo Nasceu como um Quirk De virar um dragão E ele acredita Que ele é só um dragão Que ele faz parte Da Quirk Do Izala Ele não é uma pessoa Ele acha que é só uma Quirk Mas ele é uma pessoa De verdade O Quirk Do Izala Era se fundir Com pessoas Da família dele Que tem objetos também Então Acho que o pai Tem uma espada Que é a mãe Do cara E eu falei Vai sabe Tudo uma história Bem interessante Mas Talvez não seja trabalhada Porque ele parou de jogar O Izala também tinha um rival Engraçado Sim Tinha um rival engraçado Tipava pra caramba Um mini chipado Sim De volta E trocavam Espadadas Isso me lembra Aquele episódio Da reunião Que ele chega Aí rolou alguma coisa Ele Trocar Trocar espadas Bater 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 Comparado Eu vou voltar No tempo Fazer uma pergunta Relativa A algo Que a Mariana Falou Ela disse Que estava Pensando Nos poderes Entre Filhos Dela E do Bakugo E vocês Não Eu não pretendo Ter filhos Com o Bakugo Mas com o Kioko Né Cara Não Imagina Alguma coisa Dizarra Vocês estão pensando Muito longe São Ideias Você nem só Tá vivo Lá A mente Do chipador É muito longe Vai que o Kai Se inspira Em Boruto E resolve Fazer com os filhos Acho Nem diante Tá dando certo Tem que fazer O chipudê Antes Eu acho Que eventualmente Vai ter um time skip Na história Eu acho Acho que provavelmente Vai demorar ainda Vai ter um time skip Vai demorar Sei lá Alguns anos Ainda A gente vai estar Com 50 anos E eu vou fazer Time skip Mano Mas bem Eu acho Que eu vou parar A stream por aqui Já são 11h30 No mundo real Agradecer a todo mundo Que apareceu aqui hoje Por nos prestigiarem Fazer perguntas Agradecer aqui Ao nosso anjo da guarda Que faz as mãos pra gente O anjo Baradoc Ao Atrax Ao Kiyoko Ao Agustelos O mandou a Inori Pra gente O Bananarame Ao Shimbabado Ao Shimbadado Ao Cicerix Ao ClaryFrey20 Não vou agradecer O Commodorehookers Porque é um bot Ele não é um bot Na verdade Agradecer ao O DartOak Ao Jambelix Ao EvilHap09 Ao GalenFreyDR GominhoShow Ao IbrahiBrasil Que jogou com a gente Mandou O personagem psicopata Da turma B Pra gente Ao LuaName444 Ao Lominose 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 Não sei como se é isso Ao MassaGX Que é o Eric Que tá vendo a gente aqui Que mandou o Eric A mensagem dele Chama Eric Também A Organelas Ao Polizei Ao PositivTBot Que deve ser um bot Também Então se for um bot É isso que eu te agradeço Tá Ao PinheiroBrunoMG Ao Radamael Ao TID Ao Tani Ao TheGuardianX0 E ao Uniexchat Muito obrigado pessoal Agradeço muito A quem nos acompanhou Não só hoje Mas hoje A gente tá na campanha E a gente vai ter O segundo episódio A terceira temporada Começando em breve Vamos ver o que vai acontecer Muito obrigado E eu Provavelmente não sei mais quem Talvez não sei mais quem A gente vai dar uma Passadinha Vai aparecer um pouco Na sala comunal Até mais pessoal Boa noite Valeu gente Boa noite Luz Ultra Luz Ultra Luz Ultra